Meu querido amigo Jeremias Neto, eu confesso a você, eu confesso aos seus ouvintes que eu sou recém-convertida. Por favor, eu não quero falar de religião, mas já que você faz programa de rádio, também numa rádio gospel, eu tenho que dizer que há menos de um mês, é isso mesmo, há menos de um mês eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Então, eu nem desci as águas ainda, eu não me batizei, mas eu já o aceitei. Repito, estou deixando muito claro isso, respeito todas as religiões. Não tenho nada, até porque eu nasci no seio, no berço do catolicismo. Então, a minha família, cada um tem a sua religião e eu amo a todos e respeito a todos, mas estou falando de mim. E já que eu estou falando de mim e sei que você, além de radialista, é também um pastor, eu preciso e me sinto na obrigação de dizer isso. Até porque na minha história vocês irão entrar em conflito com o meu relato. O meu nome é Regiane, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Na realidade, eu cheguei em São Paulo, eu tinha meses de vida. Papai e mamãe vieram para São Paulo, aliás, vieram do Paraná. E quando chegamos aqui, papai havia sido transferido como gerente de banco e encontrou uma oportunidade dentro dessa cidade maravilhosa chamada São Paulo. Mas vieram papai, mamãe, eu sou filha única e a minha avó. E a minha avó era uma pessoa diferente. Se eu tivesse que explicar para você a minha avó, eu diria que a minha avó era o tipo mandona. Estou falando da minha avó mesmo, da minha avó, mãe de minha mãe, a minha avó materna, a Dóris, dona Dóris, a vovó querida, mas exigente, a vovó amável, mas que pegava no pé, a vovó que dava um certo trabalho, mas também cuidava da gente. Vovó Dóris veio conosco, porque o meu avô, quando nós viemos para São Paulo, o meu avô morreu precocemente, vítima de um infarto fulminante. Então ele não teve muita opção a não ser de nos seguir. E nos seguindo, é evidente que vovó veio conosco. Não teria para onde ir, porque eu sou filha única, mas a minha mãe também é filha única. Então ela ficaria onde, com quem? Então vamos todos para São Paulo. Eu, eu, vou crescendo, eu ainda sou uma criança, eu sou um bebê, eu repito, eu vim com meses aqui para São Paulo. E o vovó Dóris, desde que eu me entendo por gente, morando conosco. Não, mas eu vou arrumar... Não, mãe, fica aqui conosco, o apartamento é grande, tem espaço, o Jair não faz nenhuma objeção, a senhora é minha mãe, me ajuda muito, inclusive olhando a Regiane para mim, vamos, fique conosco. E o tempo vai passando, a pessoa vai se habituando e morando com você e tudo bem. E meio então que, e isso tem que ficar claro, a minha mãe divide um pouco com a minha avó a responsabilidade da minha criação. Porque minha mãe também trabalhava. Então pelo fato de eu passar mais tempo do dia com a minha avó, eu vou sendo educada e criada mais por minha avó Dóris do que pela minha mãe. Então a minha avó, por exemplo, era quem me ensinava a ter bons modos. A minha avó, por exemplo, era quem me ensinava uma porção de coisas que eu fui aprendendo, fui crescendo, sempre sendo muito obediente. E minha avó, por ser muito jovem, as pessoas na rua até se confundiam, achando que ela era minha mãe, porque quando saíamos, eu digo a família toda, eu gostava mais de dar as mãos para minha avó do que para minha mãe, porque minha mãe estava fora o dia inteiro. Então eu sei, é o caminho natural da vida. 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu entro na chamada adolescência. Que para toda menina, que para toda menina é problemática. Se tem uma fase da vida que para o jovem é um problema, é a tal da adolescência, porque adolescência é transformação. Adolescência é sair do infantil, sair do lado criança, comprando o lado adulto sem ser. Então o adolescente acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada, porque ainda continua sendo criança. Não é mais criança, mas também não é mais adulto, não é mais moça. Não, está ficando mocinha. bem assim, eu sei que isso é dito, mas não é bem assim. E minha avó sempre teve, eu disse no início da carta que a minha avó sempre foi muito mandona, controladora. Pronto, a palavra eu encontrei, Jeremias, controladora. Regiane, Regiane, minha neta, preste atenção. Menina decente não faz sexo antes do casamento. O que é isso, vó? Vou te explicar. Relações sexuais, todo casal tem. Você está ficando mocinha. Você até já menstruou, a vovó sabe, tem te acompanhado. Eu sei que a tua mãe tem uma opinião diferente da minha, mas a vovó está te ensinando o correto. Como assim? Me explique. Sexo, minha filha, os meninos, vai ter um momento que você vai ter desejo de namorar mais intimamente. Mas essa coisa de sexo, de relação sexual, você não está preparada, é só depois do casamento. Mas vovó, é do jeito que falam, que... Ai, credo. Não, filho. Calma, você vai ter tempo ainda de entender isso. Talvez, em palavras, eu não consiga lhe mostrar isso, mas você vai viver isso na vida. Você tem que ter calma. Sexo, só depois do casamento. Porque você pode engravidar, sabia? Deus me livre, vó. Você pode engravidar, você pode ter um filho, você pode se machucar. Foi assim que a minha avó me criou. Para quem está te acompanhando, eu quero que entenda exatamente como as coisas estão acontecendo na minha cabeça. Foi exatamente desse jeito que minha avó me criou. Quando você é criado de uma determinada maneira, não tem como mudar. Isso era vendido, ventilado, aos quatro cantos, dentro de mim. Sexo, só depois do casamento. Então, eu fiquei assim, né? Com isso. A minha avó havia sido casada com o meu avô, até onde eu sabia ele era e tinha sido o único homem da vida dela. E ela sempre foi uma mulher muito correta. Uma coisa meio militar, assim. Sabe, Jeremias, vou lhe dar a expressão exata, um significado, um peso meio que militar no negócio. O tempo passa. E, claro, modéstia à parte, eu nunca fui de se jogar fora. Uma menina bonita. Eu estou com 17 para 18, quase que entrando na faculdade. Eu conheci o Douglas. Eu iria conhecer de qualquer jeito. Porque nessa idade, qualquer menina que esteja te ouvindo agora, seja pelo rádio, seja pela internet, qualquer menina que alcance 17, 18 anos, vai encontrar alguém. Um paquera, um namorado, um noivo, um amigo, alguém em quem e com quem se interessa levar uma vida adiante. Eu encontrei o Douglas. Douglas, nos conhecemos na faculdade e nos apaixonamos. Psicologia. Sim, optei por psicologia. Sempre quis fazer psicologia. E o Douglas, na mesma faculdade que eu, no primeiro dia, um primeiro olhar, na primeira semana, um lanche na cantina, no primeiro mês, um beijo. Um sabor, meio que achocolatado. Um sabor gostoso no beijo do Douglas. Eu nunca tinha beijado ninguém. Um sabor gostoso no beijo do Douglas. Um sabor gostoso no beijo do Douglas. Eu nunca tinha beijado ninguém. Mas também eu havia crescido com aquele medo. A ausência de minha mãe que trabalhava, a ausência de meu pai que trabalhava, mas a minha avó, Dóris, ali em cima. Então, eu começo a namorar. Eu já sou maior de idade nessa altura do campeonato. Eu levei o Douglas em casa. Comuniquei minha mãe, meu pai e minha avó primeiro. Vó. Vó, eu... Eu estou namorando, vó. Namorando quem? O Douglas. A avó, ele é tão bonito. Ele é tão direito. Ele é tão correto. Ele é de boa família. Ele é tão gentil. Ele é tão maravilhoso. Ah, eu quero conhecer primeiro. Traga aqui em casa. Diga. Marque o almoço domingo. Vou falar com a tua mãe. Vamos fazer aqui uma macarronada. Ele gosta de comer o quê? Vamos fazer um belo de um almoço. Traga o teu namorado aqui pra gente conhecê-lo. Tá bom, tá bom, ué. O que que tem de mais? Tô namorando. Ele é muito correto. A gente não tem nada que esconder. Ele é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou trazê-lo aqui. E todo mundo vai conhecê-lo de uma vez só. Pronto. Douglas, você vai almoçar na minha casa. Claro, meu amor, que eu vou. Com o maior prazer. Estamos namorando. Não estamos escondendo nada. E o meu projeto é me casar com você. E eu o levei. Jeremias, levei até com um certo receio e medo. Imaginando e pensando. Poxa vida, vão julgá-lo. Vão dizer alguma bobagem pra ele. Minha avó vai fazer algum comentário que talvez seja infeliz. Mas vamos lá. E do contrário. Contrariando até as minhas expectativas. O Douglas foi muito bem recebido. Tanto pela minha avó, como pelo meu pai, como pela minha mãe. Evidente. Há aquelas brincadeiras, principalmente pro pai do meu pai. Olha lá, hein, rapaz. Minha filha é muito direita, muito correta. Isso é menina pra se casar nos dias de hoje, hein. Juízo com a minha filha. E ria daqui, ria dali. Mas ficou uma coisa meio... Cama e mesa, sabe assim? Família adorou o Douglas. E o Douglas adorou a minha família. Ufa! Que alívio! E prosseguimos com a vida. Então era muito comum, a partir dessa data, o Douglas ir até em casa. Ele ia na minha casa. E às vezes eu tinha saído, às vezes eu tava fazendo algum trabalho. Mas a minha avó tava sempre em casa, porque minha avó sempre foi a pessoa de confiança extrema. Nunca havia trabalhado aqui em São Paulo. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, minha avó ficava em casa. Então minha avó cuidava da casa, cuidava de mim, cuidava da roupa, cuidava do jantar, cuidava de tudo. Ou então, amor, eu tô indo na tua casa te pegar. Vai então, me espera. Eu tô aqui na casa de fulana, te encontro lá mais tarde. Tá bom então, beijo, beijo. E a coisa ia passando. Não tinha muito o que sair disso. Não tinha muito o que destoar disso. Jeremias, por... Por três anos... Por três anos eu dei sequência a um namoro. Estando apaixonado. Sem sexo antes do casamento. Namorei e levei muito a sério. Eu respeitei e fui respeitada durante todo esse tempo. Mas eu... Eu nunca pensei... Eu nunca pensei que aquele maldito dia... Eu nunca pensei que aquele maldito dia... Que aquele dia horrível... Eu iria ter que enfrentar. Eu nunca... Mas a última coisa que passou pela minha cabeça... A última coisa que eu podia imaginar... Mas nem na cabeça mais fértil... Do grande cineasta de Hollywood. Nunca, nunca. A minha história se difere de qualquer outra que você já tenha contado. Era um fim de tarde de quinta-feira. Chovia muito em São Paulo. Eu morava na Zona Norte... E estava trocando uma peça de roupas... Num hospital Center Norte. Aqui em São Paulo mesmo. Era um fim de tarde... Chovia. Mas com o carro... Eu peguei o carro e... Está um trânsito aquele dia... Vó... É... Eu vou no shopping... O Douglas combinou de passar aqui... E a gente vai sair. Mas ele vai se atrasar... Porque a chuva está terrível... O trânsito está todo parado... Eu tenho que trocar essa calça... Eu vou no shopping... Se ele chegar, por favor... Peça para que ele me espere. E eu... Eu volto... Agora... Deixa eu ver... São 15h para 5h... Eu acho que até 6h30... Eu estou aqui... Faz 7h estourando... Eu estou aqui... Tudo bem? Tudo bem... Vai lá, minha filha. Eu fui... Peguei o carro... Arranquei com o carro... Saí do prédio com o carro... E eu andei... Quando eu andei coisa assim... De um quilômetro... E aqui eu não vou dar a localização exata... Eu vi que o trânsito estava muito parado... Sabe quando o trânsito não anda? Eu entrei numa ruazinha... E o trânsito não andava... Mas não ia nem para frente... Nem para trás... A avenida que eu iria pegar logo... Na minha frente... Não andava... Caía... Era uma chuva torrencial... Você sabe que São Paulo já é terrível, né? São Paulo já é complicado... Chovendo... Piorou... Eu... Eu... Pensei comigo... Quer saber? Eu não vou no shopping, não... Eu vou voltar... Porque eu tinha um compromisso com o Douglas naquele dia... Iriamos até uma casa de um primo dele... Que era pertinho de casa... Parece que era aniversário da mãe desse primo... E havíamos combinado isso... Falei... Não, eu vou voltar... Tinha uma... 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 Uma viela... Logo assim, à minha direita... Eu entrei na viela, contornei e voltei para casa... Então tem aí, vai... Eu... Eu... Eu demorei uns 20, 25 minutos longe de casa... Fiquei longe de casa esse tempo... Então eu voltei... Falei... Eu vou voltar... Vou esperar ele... Hoje eu não chego nesse shopping, não... Deixa... Amanhã eu vou no shopping... Amanhã eu vou... Hoje eu vou sair com o Douglas... E eu voltei... Quando eu volto para a minha casa... Eu entro com o carro na minha garagem... E quando eu olho na garagem ao lado... Onde habitualmente o Douglas colocava o carro... O carro dele já estava lá... Pensei comigo... Que bom, o Douglas já está aí... O Douglas já está aí... Então eu já... Eu só subi, né... Eu havia esquecido até o meu celular... Não tinha levado... Então eu falei... Eu vou subir... Pego o Douglas... E juntos nós vamos já... Porque senão não dá tempo de chegar nessa festa... Dessa tia dele... E Jeremias... Eu... Você tem ideia... Nós iríamos com o meu carro... Eu deixei minha bolsa dentro do carro... O vidro estava fechado... Porque eu estava com o ar-condicionado ligado... Eu não havia levado o celular... Eu havia esquecido... E eu falei... Eu vou subir... Apertei o elevador... Subi... Quando eu chego no hall... De entrada do apartamento... A porta... Não estava encostada... A porta estava... Entre aberta... O que é entre aberta? Quando tem uma frestinha aberta... Sabe quando a pessoa empurra a porta... Para fechá-la... E não fecha? Encosta... Quase fecha... Mas não fecha... A porta estava aberta... Eu estranhei o silêncio... Eu entrei... A porta aberta... A minha avó... Pelo amor de Deus... Minha avó... Minha avó era rigorosa demais... Era do tipo que verificava... Para ver se a boca do fogão... Estava aberta... Vazando gás toda noite... Eu fui andando... Eu fui andando... Eu entrei no apartamento... Até meio ressabiada... Com medo de ter entrado algum bandido... Mas o carro do Douglas... Está na garagem... Jeremias... Quando eu chego... No corredor que dava para os quartos... Eu começo a ouvir suspiros... Gemidos... Alguma coisa dentro de mim... Me forçava a continuar caminhando... Outra pedia para sair correndo... Eu não sabia qual obedecer... Até que eu chego... Na porta do quarto de minha avó... Que também está entreaberta... E pasmem... Na cama de minha avó... Douglas e ela Dóris... Nus... Eles estavam... Eles estavam... Eles estavam... Transando... Eles estavam transando... Na cama dela... O meu namorado... E a minha avó... Aquela velha... Velha que eu digo... Jeremias... A minha avó... Sempre fora bonitona... Com 54 anos... Teve a minha mãe... Muito menina... Jovem... E ele... Ele com ela... Ela com ele... E os dois rindo... E eu vendo aquilo... Eu fui tomada... Por um ódio... Tão grande... Eu sou tomada... Por um ódio... Tão violento... Eu sou tomada... Por uma coisa... Tão absurda... Que eu entrei... No quarto... Na ponta de pé... Eles não me viram... Eles estavam... Tão envolvidos... Que eles não me viram... Eu peguei... Uma vassoura... Tinha uma vassoura... Que estava encostada... Na parede do quarto... Uma vassoura... Eu peguei... Aquela vassoura... E do jeito que eu peguei... Aquela vassoura... Eu cheguei... Em cima da cama... E quando eles viram... Eu estava... Dando paulada... Nos dois... Ordinários... Morra... Morra... Ele conseguiu escapar... Falou... Pelo amor de Deus... Para... Mas ela não... Ela ficou em cima da cama... Velha maldita... Eu comecei a dar paulada nela... Eu comecei a dar paulada... E comecei a bater... Eu fui tomada por uma fúria... Eu fui tomada por uma fúria... Jeremias... Eu bati tanto... Eu bati... TANTO... TANTO... Que ela morreu ali... Para... Regiane... Para... Douglas... Cala a boca... Eu tentava alcançar... Ele desviava... Quando ele conseguiu me agarrar... Eu já tinha matado ela... Ela estava morta... A vizinhança... O barulho... A polícia... E a minha condenação... Vinte... Vinte e quatro anos de cadeia... É de uma penitenciária que eu lhe escrevo... É de uma penitenciária que eu lhe falo... Todos os dias oro a Deus pedindo perdão... Mas... Eu não preciso nem dizer que... Acaba namoro... Acaba... A relação com a minha mãe... Aquela velha... Quer dizer... Aquela senhora que pela vida toda... Fingiu ser alguém que não era... Depois... Os relatos dizem que Douglas e ela mantinham um caso... Há mais de dois anos... Ou seja... Se eu estava namorando há três... Depois de alguns meses... Ela começou um caso com o meu namorado... Vendendo uma imagem de santa... Pedindo para que eu não fizesse sexo nenhum e... Eu era traída todas as vezes que o Douglas ia na minha casa... Disse a você no começo da carta que eu me converti... Tem menos de um mês... Mas se eu disser a você que eu me arrependi de ter matado a minha própria avó... Não... Ainda não... Ainda sigo naquilo que chamam de processo de cura... Porque eu acho que você nunca vai encontrar... Uma avó... Que tenha feito isso com a própria neta... Só peço a você... E a sua produção à gentileza... Poupe... Os nomes... Dessas pessoas... Apenas use outros nomes fictícios, por favor... Eu encarecidamente peço... Até porque... Da minha maneira de ver... Essa minha história... Ela é muito nojenta... Ela é muito suja... Mas por que eu escrevi? Porque... Ela passa um alerta... Apesar de tudo... A minha história... É um exemplo... É um alerta... Eu mais o meu marido... Morávamos no interior de Goiás... Onde as pessoas dão muito valor... Ao respeito... Não é? Aos bons costumes... Como aliás... Eu tinha de berço... Fui criado assim pelos meus pais... O meu marido... O Agenor... Ele também sempre mostrou ser de respeito... Quando saímos do interior... E mudamos para a capital... De Goiânia... A minha filha mais velha estava na época com 15 anos... E o meu filho, o Caçula, com 13... E o Agenor mudou... Nós mudamos aliás... Saímos do interior para Goiânia... Por causa do trabalho... Ele que foi promovido na empresa... Eu também sempre trabalhei como costureira... Os meus filhos estavam estudando... Então Goiânia... Seria uma opção melhor para todos... Um certo dia... Já na cama... Já deitados... O Agenor... Ele me cutucou assim pelas costas... E puxou um papo diferente... Ele puxou uma conversa diferente... Tipo... Lena... Será que... Não dá para a gente... Fazer um pouquinho diferente... As nossas coisas... Será que não dá para a gente mudar um pouquinho... As nossas atitudes na hora do amor... Fazer um pouco diferente... O sexo... É... Sabe... Mudar um pouco... Fazer um sexo diferente do costume... Mudar um pouco a rotina... Eu fiquei só ouvindo... Ouvindo... Ouvindo ele... Falar... Dessa proposta... A gente precisa fazer um pouco diferente... Mudar um pouco... Fazer um sexo diferente da rotina... Eu confesso que eu fiquei até meio sem graça de imediato... Porque a gente nunca comentou esses assuntos... Né... Essas coisas... E apesar de não ver nada de errado entre marido e mulher... Mas eu fiquei com vergonha... Fiquei meio sem graça... Ele estava querendo... Ou seja... Propondo... Ser mais ousado na cama... Até que ele tocou no assunto da gente ir para um motel... Por incrível que pareça... Eu nunca tinha pensado nisso... Eu nunca me imaginei num quarto de motel... Mas eu tenho que confessar... Eu gostei da ideia... Eu gostei... Para mim ia ser novidade... Ia ser algo novo... Então... Eu topei... Concordei... Concordei... E já no fim daquela semana mesmo... Na sexta-feira... Nós fomos... Eu e ele... E eu não nego... Foi muito bom... Foi sim... Foi muito gostoso... Foram momentos diferentes... Foram momentos diferentes... E ajudou até na forma dele, sabe... E minha... De se comportar... Um com o outro sexualmente falando... Em casa... Depois disso... O nosso relacionamento até mudou... Melhorou... Pela primeira vez... Eu estava naquele quarto... E diante de mim um vídeo... Onde se via cenas de filmes pornôs... Sexo... Explícito... Eu via tudo aquilo ali... Naquele quarto... E embora eu estivesse com o meu marido... Eu morria de vergonha... E ele preocupava... Não fique assim... Vergonha por quê? Vergonha de quê? Você está assim... Toda vermelha... Por quê? Isso é bom... Ajuda... Você não está gostando... Não te excita... Não incentiva... Fica assim não... Olha lá... Veja... Olha lá... Como eles fazem... Eu estava morrendo de vergonha... Tedeschi... Sabe... Vermelha mesmo... Não sei por quê... Mas não achava aquilo certo... Não achava... E decidi... Que não voltaria mais... Para um motel... E a partir daquele dia... Ele só me procurava... E queria fazer daquele jeito... Do filme... Ele queria fazer... Do jeito do filme... Como aparecia lá na TV... No vídeo... Como nos filmes... Ele queria igual... A gente chegou a discutir... Por causa disso... Chegou a brigar... Por causa disso... Eu achava aquilo sujo demais... Assim... De um lado ele queria... Eu do outro não admitia... E eu rejeitava... Eu não queria... Eu não achava justo... Eu não achava certo... Tedeschi... Um dia... Dando uma arrumada no quarto... Arrumando as gavetas... Arrumando o guarda-roupa... Numa das gavetas... Eu vi um monte de revistas... Essas revistas... Sabe... Que ficam expostas em bancas... Aí... Jornaleiro... Banca de jornal... Numa das gavetas... Um monte daquelas revistas... Fotos picantes... Com sexo... Muito sexo... E eu perguntei para ele... Agenor... Isso aqui é seu? O que é isso? Por que que você guarda isso? O que que significa isso? Agenor... Ora... Isso é normal... Lena... Isso é normal para um homem... Isso é normal um homem T... V... T... O que que tem de mais? E eu as vezes entrava no quarto... E lá estava ele lendo... Essas revistas... Sozinho... As vezes eu encontrava no banheiro... As revistas... E sempre depois ele ficava de um jeito estranho... Não bastasse isso... Ele comprou o tal do vídeo... E chegava todo dia carregando fitas... Fitas e mais fitas... Era sexo... Só... Pornô... Pornografia... E era as crianças deitarem... Dormirem... Pronto... Ligava a televisão... Ligava o vídeo... Colocava lá as fitas... E ficava até de madrugada... E ai... Se eu fechasse e pregasse o olho... Eu tinha que ver com ele... Ele queria que eu assistisse... Que eu visse com ele... Mais brigas... E ele me chamando de aprazada... De mulher fria... De geladeira... E assim... Ele foi mudando de gênio comigo... Já não me procurava mais como antes... Foi mudando... Foi mudando... Mudando... Estava mudado o Agenor... Se eu não visse o filme com ele... Ele... Emburrava... Não conversava às vezes comigo... Dias... Às vezes semanas... Ele fechava... Cara... Dias... Que numa noite eu fiquei na sala... Eu fiquei na sala... E quando bateu o sono... Eu fui pro quarto... E ai... Assim que eu abro a porta... Ele estava... De pé... Do lado da cama... Nu... Excitado... A TV ligada... O filme rolando... Assim que eu abri a porta... Ele estava estranho... E assim que eu abri a porta... Como um louco ele foi... Veio pra cima de mim... E foi rasgando minhas roupas... Ele foi tirando a força a cada pé... Ele tirou o sutiã... E ele foi retirando tudo... Foi me despindo... Eu não gritei... Eu não gritei... Não podia... Eu ia acordar meus filhos... Eu ia acordar as crianças... E assim travamos uma luta corporal... E claro... Claro... Ele muito mais forte que eu... Ele foi me dominando... Ele estava completamente louco... Não era ele... Não era normal... Ele agia como um animal... Tarado... E eu não consegui... Eu não consegui evitar o barulho... E foi aí que a minha filha apareceu na porta do quarto... Acordou e pedia... Pai... O que é isso? Larga a mãe! Deixa a mãe! Você está fazendo o que pai? Fala! Totalmente fora de si... Ele a puxou para dentro do quarto... Vem aqui! Vem aqui! Entra aqui! Eu estou chamando... Vem aqui! Agora eu quero vocês duas! E não abra a boca... Não grita! Não grita! Eu estou chamando... Vem aqui! Aqui perto de mim! Agora! Não grita! Não grita! Vou fazer agora tudo o que tenho vontade... Com vocês duas! Não gritem! Não gritem! Ele se apoderou de uma tesoura... Que estava na cômoda... Nos abraçou... A nós duas e ameaçando ele pedia... Eu quero assim, veja... Eu quero desse jeito... Quero que vocês façam assim... Não gritem! Não abra a boca! Parecia um monstro! Faz assim! Eu quero assim! Eu estou pedindo assim! Eu estou mandando! Eu quero assim desse jeito! E que você fique assim! E faz assim! Eu quero isso! E foi fazendo absurdo comigo... E com a nossa filha, com a menina! Parecia um monstro usando a sua força... A sua tara desvairada, maluca... Violentando a mim... E a própria filha! E com uma tesoura ele ameaçava! E ele urrava! Eu quero assim! Agora faz assim! Eu quero desse jeito agora! O meu filho acordou com todo aquele barulho... Com todo aquele escanto... Apavorado e com medo! Temendo pela minha vida e da irmã! Tem que dizer que eu não sei onde ele buscou forças... Mas ele arranjou um porrete! Sabe esses de jogar betes? Porrete! O pé bafo de pau, aqueles de jogar betes! E veio pra cima e bateu nas costas... E derrubou o pai! Uma única pancada derrubou o pai! Acertou a cabeça do Agenor! E caiu na hora! Saiu em busca de socorro depois... Junto aos vizinhos, enquanto eu e minha filha... Estávamos ali traumatizadas... Em estado de choque! Condição precária! O Agenor com a pancada no lado esquerdo da fronte... Ele ficou abobado! Ele teve per... De memória! Ele perdeu a consciência... Perdeu a memória! Acabou virando um fato... De gente! Não conhece ninguém! Não se lembra de ninguém! Não se lembra de nada! Está num hospital... Para alunos! O pequeno tempo de cadeia que ele pegou... Ele teve que ser trocado de cela... Porque... Queria estuprar outro preso... E ele acabou estuprado! Ele acabou... Por dois numa só vez! Dois numa única vez! A minha filha... A minha filha perdeu a voz no trauma... Precisou de um tempo e de muito tratamento para voltar... A ter vida normal! Até hoje... Paz por psicólogo! O meu filho... Teresco costuma dizer que se fosse preciso... Ele mataria o próprio pai! Eu sei que esse tipo de coisa... Eu nem deveria estar contando... Escrevendo para você... Mas que sirva de alerta... Que sirva de exemplo... Essa monstruosidade! O Agenor... Ele era assim... Ele não saia da igreja... Ele não saia dos cultos... Dos nossos tempos... Lá do interior de Goiás... E de repente... Se tornou um maníaco... Se tornou um tarado... Um Brutamontes... Um louco... Lamentável! Viver triste... Viver triste... Chorando pelos cantos... Cheia de marcas de agressão... E inventando um monte de desculpas... Para todo mundo... Essa... Era a minha vida... Eu namorei só seis meses... Com o Anderson... E logo em seguida... A gente já foi morar junto... É lógico... Que em tão pouco tempo... Eu não o conhecia muito bem... Mas foi aquela paixão louca... Sabe? Eu achava que ele era o homem ideal para mim... Descomendos de um ano de casada... Às custas de muita dor... E muito sofrimento... E descobri que eu estava completamente enganada... Dia a dia... O Anderson foi se mostrando um grosso... Um insensível e descontrolado... Totalmente descontrolado... Qualquer coisinha que acontecia dentro de casa... Já era motivo para discussão... Qualquer coisa mesmo... Se eu estivesse com o rádio alto, por exemplo... Ele brigava... Se eu fosse no mercado... E demorasse um pouquinho para voltar... Ele discutia... Se a comida não estivesse do jeito que ele gostava... Era a briga na certa... E se eu me arrumasse um pouco mais para sair... Colocasse um vestido... Passasse um batom... Raia a discussão e ia longe... E toda vez que a gente brigava... Ele me batia... O Anderson era um louco... Se ele bebesse... Eu até poderia dizer que a culpa era da bebida... Mas ele não bebia nada... Ele me agredia de cara limpa... Em sã consciência... Eu vivia roxa... Cheia de marcas pelo corpo... Como eu era balconista de uma lanchonete... Eu usava uniforme... Mas o meu uniforme era só um avental... Então os braços ficavam de fora... O pescoço ficava amostra... E o rosto... De nenhum jeito eu conseguiria cobrir, né? Todo mundo via... Ficava evidente que eu tinha apanhado... Mesmo assim... Eu sempre contava uma história... Eu dizia que tinha levado um tombo... Que tinha escorregado... Que não era nada... A vergonha que eu sentia em admitir que eu tinha apanhado do meu marido... Me fazia mentir... Todas as vezes que ele me agredia... Eu ia pro quarto chorando... E demorava muito pra pegar no sono... Mas quando eu conseguia dormir... Eu sempre sonhava com alguém que me salvava... Alguém que eu não conseguia ver muito bem quem era... Mas que aparecia sempre pra me defender... Todas as vezes em que o meu marido me agredia... No dia seguinte, quando eu acordava... Eu tinha a sensação... De que existia um anjo na minha vida... Um anjo que me protegia... Pelo menos em sonho... Tudo que eu queria era me separar... Mas eu não tinha coragem... Até... Que por causa de uma camisa nova... Do meu marido que eu queimei enquanto eu passava... Ele me bateu... Mas ele me bateu tanto nesse dia... Mas ele me bateu tanto... Eu levei até soco no olho... A gente levar um soco... Um soco nos olhos... Por ter queimado uma camisa... Nossa... Era um absurdo... Foi um soco tão forte... Que eu pensei até que eu fosse ficar cega... Dessa vez eu não aguentei... Peguei um táxi... Fui pra delegacia... Prestei queixa... E saí de lá... Decidida... A me separar... Feito isso... Os policiais me levaram pro pronto-socorro mais próximo... Eu tava muito machucada... Já era início da madrugada... E chegando lá... Imediatamente me atenderam... Fábio... Era o nome do enfermeiro de plantão... Ele foi muito atencioso... Me tratou com tanto carinho... Enquanto ele me fazia os curativos... A gente conversava... Ele inclusive... Não se conformava... Que eu tinha sido agredida daquele jeito... Olha, me desculpa a sinceridade... Mas um homem desse não pode ser chamado de marido... Isso é um monstro... O... Como é que é mesmo o seu nome? Nalva... Ah, é... Ele tá aqui na sua ficha até... Tá na minha frente... Ô, Nalva... Isso é um absurdo... Me desculpa até... Tá deixando de lado um pouco o meu profissionalismo... Mas... Você deveria pensar bem, viu? Pensa se vale a pena ficar casada com um homem... Que te maltrata assim... Ai, ai... Pera lá, pera lá, pera lá... Tá doendo aqui... Pera aí... Aguenta um pouco só... Só mais um pouquinho... Que já tá acabando... Então... Você não acha que você precisa pensar melhor, não? Ah, eu acho... Eu acho sim... Eu já até pensei... Já até pensei... Fábio... É... É Fábio mesmo, né? Então... Não, não... Eu já pensei... Eu vou me separar... Sabe... Essa foi a última surra que ele me deu... Que isso? É assim que se fala... Mulher nenhuma... Deve aceitar que esse tipo de coisa aconteça... Muito bem... Ó... Aqui tá tudo certinho... Curativos feitos... E durante essa semana... Você passa aqui de novo... Pra gente fazer a troca, hein? Vem à noite... A partir de umas oito... Esse é o meu horário... Como eu fiz o seu primeiro atendimento... Já sei como é que é o seu caso... É melhor que eu continue cuidando de você... Aliás... Eu faço questão disso... Nossa... Fábio... Engraçado... Você fala comigo de um jeito... Que estranho... Parece até que eu já te conheço... Não é... Às vezes a gente até se viu mesmo... Eu ando por tantos lugares... Bom... Mas então amanhã eu te espero aqui, hein? Fui pra casa... O meu marido estava lá... Com a maior cara de palma esperando... Como se nada tivesse acontecido... Assim que ele me viu... Ele já foi se aproximando... Fazendo de conta que tava preocupado comigo, sabe? Só que ele não me convenceu nem um pouco... Eu me mantive firme na minha decisão... E o mandei embora... Como a gente não era casada no papel... Pelo menos burocracia pra gente se separar não ia ter... E foi um alívio... Esse homem sair da minha vida... Foi um alívio esse homem sair da minha casa... Eu queria cuidar de mim... Dar um outro rumo pra minha vida... Continuei... Indo lá no hospital todas as noites... Pra cuidar dos meus ferimentos... Estava bem machucada, sim... Mas eu achei até... Que era um pouco de exagero do Fábio... Do enfermeiro... Pedi pra que eu fosse lá todas as noites... Mas de qualquer forma... Eu segui direitinho as orientações que ele me deu... Toda vez que eu chegava lá... Eu era recebida com um sorriso... E com um boa noite... Muito carinhoso que ele me dava... Sabe que... Eu não sabia explicar muito bem... Mas... Estar pertinho do Fábio... Me fazia bem... Me tranquilizava... Eu sentia uma coisa tão boa... Era difícil de explicar... Mas era uma sensação gostosa... De bem estar... De proteção... Sei lá... Eu só sei que depois de uma semana... Indo no hospital direto... O Fábio me disse que já estava tudo bem comigo... Que eu não precisaria mais voltar... Eu deveria ter ficado feliz... Porque isso significava que os meus ferimentos... Estavam sarando... Mas eu não fiquei feliz não... Eu fiquei triste... Porque assim... Não indo mais ao hospital... Seria mais difícil... Reencontrar o Fábio... E quando ele chegava pertinho de mim... Parecia que todo aquele... Sofrimento... De ter apanhado... De ter... Passado por tudo que eu passei... De viver cheia de marcas... Parecia que tudo isso sumia... Era como se não tivesse existido... O Fábio me transmitia a paz... Tranquilidade... Eu não queria me afastar dele... Por isso eu não pensei duas vezes... E decidi... Pedir o telefone dele... Mas quando eu fui fazer isso... Parecia que o Fábio... Estava além dos meus pensamentos... Porque ele fez exatamente a mesma coisa... Foi até engraçado... Porque a gente falou junto... Você pode me dar o seu telefone? Você pode me dar o seu telefone? Você pensou a mesma coisa aqui, Ronaldo? Gente, coincidência... Eu não acredito... A gente perguntando a mesma coisa... É verdade... Se bem que dizem que coincidências não existem, né? Gente do céu... Mas se não é coincidência... O que é, então? Vai ver que a gente tem uma sintonia... Uma sintonia maior... Sei lá... Algo mais forte que nos une... Que faz com que... A gente tenha esse entrosamento... Entendi... Ei... E aí? Você vai ou não vai me dar o seu número de telefone? Eu passei o meu número para o Fábio... E ele também me passou o dele... Mas eu não liguei... Fiquei esperando que ele me ligasse... À noite... Quando eu chegava do trabalho... Eu não desgrudava do celular... Ficava na maior expectativa... Torcendo para que o Fábio me ligasse... E toda noite... Por volta de umas 10 horas... Ele me ligava... E ficávamos um tempão conversando... Esse era um dos momentos de maior alegria da minha vida... Porque eu adorava conversar com ele... Ficamos meses assim... E essa nossa aproximação... Para mim... Foi uma verdadeira benção... Porque o Fábio, sem saber... Estava me ajudando a me reerguer depois da separação... Estranho... É que mesmo separada... Eu continuava tendo aqueles sonhos... De que alguém me protegia do meu marido... E me defendia... Toda vez que ele tentava me bater... Eu continuava sonhando com isso... E com frequência... Nas inúmeras conversas que eu tinha com o Fábio... Eu até cheguei a comentar isso com ele... E na brincadeira... Ele dizia que era isso mesmo que eu precisava... De alguém que me defendesse... Me protegesse... Me amasse muito... Depois de sei lá quantas conversas pelo telefone... O Fábio e eu começamos a sair... A gente se divertia demais... Era impressionante como a gente dava risada... Quanto mais ele brincava comigo... Quanto mais ele sorria... Mais atraente ele ficava... E naturalmente... O clima entre a gente foi esquentando... Foi esquentando... Até que tudo aconteceu... E foi simplesmente maravilhoso... O Fábio foi tão carinhoso... Foi tão paciente comigo... Eu que tinha saído de um relacionamento... Em que eu só apanhava... Me deparar com um homem... Um homem daquele que ao invés de me bater... Me enchia de beijos... Nossa... Era a melhor coisa do mundo... Nos apaixonamos muito... E não demorou para que o Fábio me pedisse em namoro... Mas eu não aceitei... Eu achei que ele estava sendo precipitado... E disse a ele... Que a gente deveria se conhecer melhor... Na verdade... Estava traumatizada... Porque com o meu ex-marido... Em seis meses... A gente se conheceu... A gente namorou... E a gente já foi morar junto... E deu no que deu... Então eu não queria correr o mesmo risco... Mas o Fábio insistia... E me dizia que não tinha a menor dúvida... De que eu era a mulher da vida dele... E o Fábio falava isso com uma segurança... Aquele rosto lindo que ele tinha... Aquela boca perfeita... E a maneira como ele me falava... Me fazia tremer dos pés à cabeça... Mas eu tinha medo de quebrar a cara de novo... O Fábio fazia de tudo... Para me convencer, sabe? E me falava que a gente deveria assumir o nosso relacionamento o mais rápido possível... Porque adiar isso... Era a mesma coisa da gente estar adiando a nossa felicidade... E às vezes ele até me falava... Você quer que eu te prove, Nalvar? Você quer que eu te prove que eu te amo? Você quer que eu te prove que a gente nasceu um para o outro? Eu provo! Me diz, Nalvar... Me diz o que você quer que eu faça e que eu faço por você! Eu não fazia questão de prova nenhuma... Sabe, eu não queria prova... Só que numa dessas noites... Que teria tudo para ser uma noite como as outras... Eu cheguei em casa super cansado da lanchonete... Tomei um banho... Liguei para o Fábio rapidinho só para dar um beijo de boa noite... E apaguei... Nossa, eu capotei... Dormi profundamente... E sonhei... Aquele mesmo sonho que eu tinha com frequência... Em que um homem me protegia... Me defendia... Só que dessa vez... Nesse sonho... Eu consegui ver melhor... Toda vez que eu sonhava com isso... Tudo parecia assim... Meio nebuloso... Sem nitidez... Mas aquela noite não... Aquela noite... Eu vi... Eu vi tudo direitinho... O homem que me defendia... Apareceu no meu sonho... De costas... Todo de branco... E ainda assim... De costas... Ele me falava... Pode contar comigo... Eu vou te defender, Analva... Eu vou te fazer feliz... Porque eu te amo... Enquanto esse homem me falava tudo isso... No meu sonho... Eu pedia pra ele... Me fale... Me fale tudo isso... Mas me fale de frente... Vira pra cá... Vira pra mim... E lentamente... Esse moço... Todo vestido de branco... Foi virando... Foi virando... Virando... E quando ele se virou... Totalmente de frente pra mim... Aos poucos... O rosto dele foi aparecendo... Pele bonita... Rosto perfeito... E aquela boca linda... Eu já conhecia aquele rosto... Eu já conhecia aquele rapaz... O homem dos meus sonhos... Aquele que tentava me defender... Toda vez que o meu ex-marido me agredia... O homem com que eu sonhava com frequência... Era o Fábio... O enfermeiro por quem eu tinha me apaixonado... Até hoje... Toda vez que eu conto isso... Eu me arrepio inteira... Dos pés à cabeça... Assim que ele apareceu... Perfeitamente no meu sonho... Eu dei um grito... Gritei o nome dele... Eu gritei... Fábio... E em seguida eu acordei... Acordei lembrando de tudo... Mas eu acordei lembrando de tudo... Sem querer acreditar no que estava acontecendo... Eu até pensei... Nalva... Será que você está ficando louca? Mas eu não estava não... Era verdade... O Fábio... Era o meu anjo... Do jeito que eu estava... De pijama mesmo... Eu chamei um táxi... Peguei a minha bolsa... E fui para o hospital... O Fábio estava lá... De plantão... E eu precisava falar com ele... Eu precisava contar para ele... O que tinha acontecido... E o que eu tinha acabado de descobrir... Já passava das três da manhã... Mas mesmo assim eu fui... Assim que eu cheguei no hospital... De pijama... E ele me viu... Já veio... Correndo... Em minha direção... Achando que algo de grave... Tivesse acontecido... Nalva... O que aconteceu? Você aqui... Essa hora... Aconteceu alguma coisa séria? Alguma coisa grave? Grave não, Fábio... Mas surpreendente... Eu entendi... Sabe... Fábio... Agora eu entendi tudo... Eu entendi tudo... Eu não tenho mais dúvida nenhuma... Entendeu o que, Nalva? Me explica... Porque agora que não está entendendo... Sou eu... Fábio... Eu entendi... Eu entendi... Porque desde a primeira vez... Que eu te vi... Eu tive aquela sensação... Que eu já te conhecia... Fábio... Na verdade... Eu já te conhecia mesmo... Você, Fábio... É o homem dos meus sonhos... Eu? Que sonhos? Aqueles que você tinha... Que aparecia alguém para te defender... Para te proteger... É, Fábio... É você... Nossa... Eu estava dormindo... Eu sonhei isso de novo... Mas só que dessa vez... Você apareceu... Era você... Seu rosto... Essa sua roupa branca... Aí de enfermeiro... Fábio... Você é o meu anjo... O homem que apareceu... Para me salvar... Para me fazer feliz... Eu não estou acreditando... Meu Deus do céu... Então essa é a prova... Que a gente precisava... Na verdade... É a prova que eu precisava te dar... Para que você acreditasse mais em mim... Acreditasse no meu amor... E esquecesse os seus traumas do passado... Nova... Olha para mim... Vamos ficar juntos... Vamos assumir um relacionamento sério, Nova... Porque eu sou o homem da sua vida... O homem dos seus sonhos... O homem que vai te fazer feliz... E eu amo você, Nova... Acredite... Se entrega totalmente para mim... Se entrega sem medo, vai... E eu me entreguei mesmo... Totalmente ao Fábio... E depois dessa conversa... Nós assumimos... O nosso namoro... Eu estava tão feliz... Que custava acreditar... No que estava acontecendo... Eu custava acreditar... No que tinha acontecido... O homem dos meus sonhos... Era real... Ele existia... A minha vida... Ao lado do Fábio... Era só carinho... Amor... Felicidade... Prazer... Tapas... Agressões... Surras... Não existiam... Entre a gente... Só surra de beijos... Ele foi a minha salvação... Desde o primeiro instante... Em que eu pisei... Naquele hospital... Eu tenho certeza... De que o nosso amor... É coisa dos céus... É um amor abençoado... Quando eu conto... A minha história... Todo mundo se emociona... Até eu... Me emociono... E doze anos depois... Que tudo isso aconteceu... Eu ainda choro... Eu choro de felicidade... Por ter construído com o Fábio... Uma família linda... Nós temos três filhos... O Mateus de nove... O Juan de seis... E a Ana Letícia de dois... Eles são a razão da nossa existência... E eu espero... Que essa minha linda história de amor... Sirva de estímulo... A todo mundo que está ouvindo a Band FM... Nesse momento... Que sirva de incentivo... Principalmente a você... Que acha que está tudo perdido... E que amor verdadeiro não existe... Existe sim... E se você já tem o seu... O valorize cada dia a mais... Agora se você ainda não tem... E está sonhando em viver uma história de amor... Não desista... Não desista... Porque no momento certo... Essa pessoa vai aparecer para você... Acredite... Eu sou a prova disso... Eu sou a prova de que os sonhos... Podem se tornar realidade sim... Eu sonhei... E há doze anos... E com muito amor... Carinho... E respeito... Eu vivo ao lado... Do homem dos meus sonhos... Ao teu lado sou criança... Nosso amor é feito um rio... E a gente navegando nele... Deságua dentro da paixão... Nossos barcos são as nossas emoções... Nosso amor é feito um vinho... Nosso amor é feito um vinho... Desfilando nos corações... Todos os corações... O nosso amor é infinito... É... É tudo que a gente quiser... Basta eu ser o seu homem... E você minha mulher... Meu amor... Te chamo da minha canção... Vem me beija... Vamos viver essa emoção... Chuva cai... Chuva cai... E abençoa essa nossa união... O mundo... O mundo... Band FM... Meu amor... Te chamo da minha canção... Vem me beija... Vamos viver essa emoção... Chuva cai... Chuva cai, me abençoa essa nossa união. Devagar a gente chega, no compasso do Criador, Divino Deus. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser, só não chega se acabar a nossa fé. Meu amor, te chamo na minha canção, vem me beija, vamos viver essa missão. Chuva cai, me abençoa essa nossa união. Bahia, 22 de setembro de 1973. Sexta-feira. Foi nesse dia que aconteceu esta história. Edemias e seu primo Lourival foram convidados para uma festa em uma fazenda a uns 5 quilômetros de casa. Eram 9 horas da noite, quando os dois primos tomaram o rumo da fazenda. Tinham que atravessar uma mata virgem. Foi quando lembraram. Primo Lourival, o pessoal que passa aqui de noite diz que vê coisa, você acredita? Que nada, primo. Esse pessoal que tem medo de fantasma é tudo frouxo, rapaz. Nós somos cabra macho, primo. Vamos é pensar nas pretinhas que vão estar enfeitando a festa de hoje. Deve de ter cada mulheraço. Ó, gente. Bem-vindo com um cachorro na nossa frente. Bota um farolete na casa do bicho, Edenia. Quando Edenias jogou a luz na direção do latido do cachorro, Cadê cachorro? Tinha desaparecido. Aí, os dois rapazes já ficaram de orelha em pé. Mas, continuaram andando dentro daquela mata virgem em direção à fazenda. Foi quando começaram a ouvir umas vozes. Mas, primeiro cachorro que latiu sumiu, agora estou ouvindo gente conversando. Deixa de bobagem, homem. É gente conversando aí dentro da mata para custar nós. Mas, eu sou é homem e não tenho medo de nada. Nem de vivo, nem de morto. Ai, desgraçado. Quem me deu o sopapo? Ai, ai, ai. Lorivaldo levou tantos sopapos que ficou caído no chão. Edenias, tremendo muito, ajudou o primo a se levantar e disse... Para com essa valentia, o primo Lorivaldo. Mas, está preta com o nosso lado, homem. Ai, meu senhor do mal fim. O que é isso aí no chão? Uma grande caravana de pessoas gritando carregava um caixão de defunto e o colocaram ali no chão, bem no caminho que os rapazes deviam passar. Os dois, com as pernas tremendo mais que vara verde, os joelhos querendo se dobrar, sem fala. Bal podiam acreditar no que estavam vendo. Foi quando o primo Lorivaldo, reunindo toda a força possível, falou com muita dificuldade. Quem? Quem? Quem está aí? Quem está aí nesse rechão? Sou eu, Paulinho Ferreira. Eu venho dizer que esta noite é minha. Não é para os vivos. E dizendo isso, o defunto saiu do caixão e encaminhou-se para Edenias e o primo Lorivaldo. Mas antes que o defunto pusesse as mãos em cima dos rapazes, os dois caíram de cara no chão, junto um do outro. E ali ficaram. E dali não puderam sair até que a madrugada chegou. A brisa começou a balançar os galhos das árvores. Os pássaros começaram a cantar. Primo Lorivaldo, acorde homem, acorde homem, homem corajoso, acorde homem, cabra macho. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Você já acabou a festa? Que festa, homem? Nós passamos a noite inteira aqui com a cara no chão, com medo do defunto. Levanta e vamos para casa que o sol está nascendo. A festa já deve ter acabado. Assim, os dois primos voltaram para casa, depois de terem passado por todo aquele susto. E o que mais doía é que ninguém acreditava na história deles. Os amigos tiraram o maior sarro da cara dos dois. Porque eles não explicavam como é que não apareceram na festa, nem dormiram em casa. E não faltou aquela tia muito gozadora que de vez em quando dizia... Meu bichinho, como é que foi mesmo aquela história naquela sexta-feira da festa na fazenda do Cumpadre Tenório? O defunto levantou do caixão e disse para vocês o que mesmo. Para, para com isso, tia. Até hoje eu não posso me lembrar de tudo aquilo que minhas pernas treme. A senhora brinca porque não foi com a senhora. Se a senhora visse aquilo, eu garanto que não brincava, não. O Paulinho Ferreira, eu vejo vocês e esta noite é minha. Não é para os vivos. Eu toque do caixão e dores. Ajude que eu estou morrendo. E do... Eu estou morrendo. E do... Você acredita? Bom dia, Tati. Meu nome é Alisson Nogueira. E essa é a minha história. Bom, vamos lá do começo. A minha infância foi muito difícil. Cresci sem pai. Na realidade, minha mãe foi pai e mãe ao mesmo tempo. Ela sempre deu duro para dar o melhor para a gente. E desde cedo eu aprendi com ela que devemos sempre dar o nosso melhor para os nossos filhos. Quando eu tinha 12 anos de idade, tive a minha primeira grande perda. O meu melhor amigo de infância, o Adriano, olha só, estava brincando de roleta russa. É uma brincadeira besta, nem sei se vocês sabem o que é, algumas pessoas, é antiga. Pegava um revólver, colocava uma bala, girava o tambor e atirava contra a própria cabeça. E via se dava sorte. Ou azar. E ele acabou se matando. Um dia antes, ele disse a seguinte frase para mim. Alisson, você precisa estudar e se esforçar, porque você tem um ótimo potencial. Na realidade, infelizmente, isso já era uma despedida. Viver esse luto aos 12 anos mexeu muito comigo. Mas a vida tinha que seguir em frente. Os anos se passaram, eu mudei de escola e lá fiz novas amizades. Eu conheci o meu outro melhor amigo, o Kelvin. Ele era incrível. Era meu conselheiro, parecia até meu irmão, só que de outra mãe. Quando cheguei aos 14 anos, eu conheci a Lili, uma menina linda, maravilhosa. E foi a minha primeira namorada. Namoramos por dois anos. E foi aí que eu tive a minha primeira decepção amorosa. Eu descobri que ela já estava ficando com o outro. E aí eu confesso que eu fiquei muito mal. O meu amigo Kelvin me ajudou muito a superar. Sabe como é que é? A primeira decepção a gente nunca esquece. Os anos se passaram, eu tive outros relacionamentos, mas também não deram certo. Então eu foquei em mim, nos meus estudos, na minha carreira. Foi quando eu decidi me tornar marinheiro. Achava muito linda aquela farda branca. E todos me apoiaram. Fiz os testes para me alistar, passei em todos. Mas na hora da incorporação, meu nome não constava na lista de aprovados. Ah, que decepção. Eu fiquei muito mal. Não queria mais nem sair de casa. Passei meses trancado. Até que um dia, eu estava lá, triste, sozinho. E escutei alguém bater na porta bem forte. Adivinha quem era? O Kelvin. Ele entrou, conversamos bastante. Jogamos videogame. E o Kelvin realmente me entendia de verdade. Me conhecia, sabe? Até mais do que eu. Ele me deu uns conselhos. E eu comecei a viver de novo. Meses depois, eu estava passando na rua. E ele me parou querendo ter uma conversa séria comigo. E nós fomos lá, pra casa dele. Então, mano. Sabe aquelas dores na barriga que eu sempre tenho? Sei, cara. É. Eu fui no médico. Até que enfim, né? E aí? Aí é que eu fiz um monte de exames. E, cara, eu estou com câncer no estômago. Nossa, mano. Olha, cara. Bom, eu estou com você nessa luta. E nós vamos vencer essa doença juntos, tá? Nossa, isso foi como uma porrada bem forte em mim, sabe? Parecia que eu tinha, sei lá, perdido o chão. Passei semanas muito mal. Chorando mesmo. Até hoje eu ainda choro muito quando lembro de tudo. Como agora aqui. Escrevendo pra contar essa história. Foram meses. Meses e meses de tratamento. Eu estava trabalhando no turno da noite. E a gente sempre conversava bastante por telefone. Ele já estava um tempo internado no hospital. Aí num domingo de manhã. Filho, você não sabe quem está em casa agora. Quem, mãe? O Kelvin, filho. Olha, ele saiu do hospital. Nossa, eu não acredito. Que bom. Nem terminei de almoçar e corri pra casa dele. Eu estava muito feliz. Mas quando eu abri a porta, lá estava o meu amigo. O meu melhor amigo, passando mal. Mas muito mal mesmo. Eu ainda brinquei com ele. Poxa, mãe. Nossa, como dói. Era pra você vir pra casa só quando estivesse bom, né? Caramba. De imediato, eu chamei todos os nossos amigos. E do nada, apareceram várias pessoas lá. E aí começamos a orar por ele. Nos juntamos mesmo ali em oração. Como uma corrente mesmo. E o meu primo, Hudson, me chamou. Alisson, eu acho que o Kevin pode até ir agora pro hospital. Mas acho que ele não volta mais, não. Não, cara. Não fala coisa dessa, não. Pelo amor de Deus. Na hora, eu desabei. A ambulância chegou e levou o meu amigo pro hospital. Dois dias depois, já era noite, quando eu recebi uma ligação do Kelvin. Me perguntando se eu podia visitá-lo no dia seguinte. Eu acordei e não pude ir direto pro hospital, porque eu lembrei que eu tinha que buscar a segunda via da minha identidade. Quando eu estava a caminho, meu primo me ligou e a ligação caiu. Na sequência, entrou uma ligação da minha mãe. Filho, você já tá sabendo? O quê? O Kelvin. O Kelvin morreu. Na mesma hora, foi como se o céu tivesse escurecido, sabe? Eu não enxergava mais nada. Eu só conseguia chorar. Como se o céu tivesse desabado na minha cabeça. Eu acho que eu posso dizer que foi o pior dia da minha vida. Eu corri pro hospital. Aí, no caminho, eu encontrei a mãe do Kelvin. Ela tava chorando tanto. Eu acho que só ela podia estar com uma dor maior do que a minha. Mais ninguém. E aí, ela me contou o que o meu amigo não tinha me dito. O médico já tinha comunicado que ele só tinha três dias de vida. E se quisesse, poderia ter ido pra casa. Foi quando ele foi. Mas eu não sabia disso. E eu não respeitei o último desejo do Kelvin. Eu que causei todo aquele alvoroço, chamando todo mundo pra lá. Acabei não podendo nem me despedir dele direito, do meu melhor amigo. Bom, os anos foram passando e eu me levantei. Foquei novamente nos estudos, no trabalho. Foi quando eu conheci a Carlene. Minha primeira esposa e o meu primeiro amor. Ela era uma pessoa maravilhosa e eu amava. Mas reconheço que não fui o bom marido. Eu trabalhava, estudava demais. Era muito ausente em casa. Gostava de beber também, sair. E ela não. Ficamos cinco anos juntos. Mas eu era muito novo. Acredito que se eu tivesse com a cabeça e o foco que eu tenho hoje, a gente até estaria junto. Quem sabe. Quem sabe um dia, né? Meses depois, eu fui conhecendo várias moças. E vivendo a vida. Até ver a Bruna numa festa fora da cidade. Linda. Morena, dos cabelos enrolados. E olhos azuis. Foi amor à primeira vista. Pra resumir, ela tinha acabado de se separar. Então, começamos a namorar. E um tempo depois, fomos morar juntos. Mas os anos passaram. E as brigas começaram. Quando eu já estava decidida a me separar da Bruna. Eu cheguei em casa e encontrei ela desmaiada. Nossa, que susto eu pensei. Pronto. Perdi minha esposa também. Aí eu dei um banho nela. Levei ela no médico. Quando ela fez ultrassom na região da barriga. Nós escutamos o barulho da batida do coração. Olha, Bruna. É uma menina, viu? A nossa menininha está aí na sua barriga. Esse foi o melhor dia da minha vida. Nós ficamos muito felizes. A Alana nasceu e depois de um tempo eu novamente caí na rotina de trabalho e estudo. Eu achava que tendo mais dinheiro, a minha família seria mais feliz. Mas na realidade, eu estava errado. Nós brigamos muito. E eu ficando cada vez mais feliz. E eu ficando cada vez mais ausente em casa. Foi quando a Bruna chegou em mim e disse, ó, acabou. Chega. Para mim, deu. Eu até tentei. Eu até tentei, de todas as formas, recuperar meu casamento. Mas já era tarde demais. E ela tinha razão. Ela foi embora e levou minha filha. E eu, como viveria longe dos meus amores. Eu me senti tão abandonada. Eu já não tinha mais o meu irmão e meu primo Hudson. Que sempre me ouviram. Mas infelizmente também tinham falecido. Entrei numa depressão profunda. E quando estava a ponto de fazer uma besteira. Deus me enviou um anjo para me salvar. Eu já estava há vários dias sem comer. E o meu vizinho bateu na minha porta. E me ofereceu um prato de comida. Eu pedi a Deus uma direção. E entreguei minha vida nas mãos dele. Foi então que eu comecei a reagir. Me mudei de casa. Comecei a viver novamente. Tive uma conversa com a Bruna. Ela não estava numa boa fase. Então decidimos que a Alana iria ficar comigo. Minha filha estava com um ano e oito meses. E eu não sabia nem trocar uma fralda. Não tinha nenhuma experiência de pai. Mas tinha muito amor. E como aprendi com a minha mãe. Tinha a obrigação de dar o melhor para minha filha. A Bruna foi embora morar em outra cidade. Mas com a ajuda da minha família. Minha filha deu tudo certo com a criação da Alana. Atualmente ainda estou solteiro. Eu acredito sim no amor. Mas tudo tem o seu tempo. Agora estou focado na minha vida financeira. E sou um pai muito presente. As dificuldades que tive que enfrentar sozinho com a minha filha. E as decepções e perdas que tive que superar ao longo dos anos. Só me fortaleceram. Sim. Eu ainda espero ser feliz no amor. Quem sabe conhecer uma mulher para ser a minha companheira. Mas enquanto não aparecer. Eu e a Alana vamos vivendo nossas vidas. Tudo no tempo de Deus. Uma hora vai dar certo. Em Diadema, na rua Serra da Mantiqueira. 415 fundos no Parque Raider. O marceneiro e também pedreiro José Andresa de Souza. Mulato, 34 anos. Ele matou por enforcamento seus quatro filhos. Todos menores. E depois praticou suicídio. Também se enforcando. A barbaridade do caso deixou todo mundo perplexo. Atônito. Desde os vizinhos que encontraram os cadáveres. Até a própria polícia. José. Ainda não se sabe bem o motivo. Matou as filhas. Raquel Maria de Jesus. 10 anos. Thelma Maria de Jesus. 8 anos. Solange Maria de Jesus. 6 anos. E o garotinho André José de Souza. De 3 aninhos. José se casou há 11 anos. Com Maria das Graças de Jesus. E com ela teve as três meninas. Depois de 8 anos separaram-se. Maria foi viver com outro homem. E morreu durante um parto. Por seu lado. O Zé arrumou outra companheira. Elza Rocha de Souza. Nascendo então o pequeno André. Discussões. Brigas. Brigas. E Elza foi embora. José então se mudou. Para o pequeno cômodo nos fundos. Um quarto cozinha. Um cubículo rústico. Sem reboco nas paredes. E também bastante úmido. Lá na Serra da Mantiqueira. 415 fundos. Parque Raider de Adema. No quarto apenas as camas. E uma bandeira do Santos Futebol Clube. Porque ele era um fanático torcedor. Na cozinha. Um fogão. Uma mesa. E um pequeno armário. José era mineiro. Mineiro. Da cidade de Itaúmin. Próximo a governador Valadares. Filho dos lavradores. Pedro Paulo Andresa de Souza. 85 anos. E de Dona Maria Geralda de Jesus. Que até hoje. Lá vivem. Ele ainda abriu a mangueira do gás. Antes de se enforcar. E o cheiro exalado. Acabou então atraindo a atenção da vizinhança. Por isso é que os corpos foram encontrados logo. Ele deixou apenas um bilhete. Com muitos erros de português. Lógico. Coitado. Era um homem humilde. Ele deixou o bilhete transcrito num livro de bolso. É. Trilogia do sexo. Que dizia o seguinte. Atenção porque escreveu o pai que matou os filhos. Depois se matou também. O culpado disto é só meu pai. Porque ele sabia que eu era um retardado desde criança. Foi por ele que estou desta maneira. Desde que vim para São Paulo. No mais todos que me conhecem sabem muito bem. Porque eu sou débil. Não sei se você tomou conhecimento por que lugar de doido é no hospício. Ou com o pai ou com a mãe. Quer dizer coisa assim ininteligível. Coisa de louco. De imbecil mesmo. Na outra página desse mesmo livreto de bolso. Ele escreveu. Ele. O pai que matou os filhos. E depois se matou. Encerro. A tragédia. Eu sou um homem que não penso em nada. A não ser na morte. Só que eu vou fazer uma coisa que meu pai devia ter feito. Quando eu era um débil mais pequeno. Porque assim tinha evitado tanta tragédia com o homem. Referindo-se aos vizinhos. Da casa da frente. O José encerrou o bilhete da seguinte forma. Dona Isabel. Não tenha honra. Eu nunca tive. Lindou. Você mais dona Isabel e Creuza. Desculpe pelo que vai acontecer. Eu queria que isso fosse na Elza. Mãe do menino André. Em seu pai. Que nunca deu a mínima por mim. E assina. José. Toda essa tragédia pessoal foi registrada pela delegacia de Diadema. Doutor José Herculano Rodrigues Carvalho. Escrivão Carlos Alberto. Mais o perito criminal Nelson Gonçalves. Coisa horrível pessoal. Horrível. Horrível. Bom. Vamos começar aqui ouvindo primeiro Dona Isabel. Vizinha lá. Dona Isabel Pereira de Carvalho. 47 anos. Mãe. Mãe não. Minto. Mulher do senhor Lindouf. Mulher do senhor Lindouf. Que foi quem encontrou os cadáveres. Quatro crianças. E ele. O Zé. O estúpido. Homicida. E suicida. Dona Isabel. Por que que o senhor acha que ele. Que ele. O Zé. Cometeu essa. Essa loucura. Essa tragédia. Dona Isabel. Acho que as vezes que ele queria trabalhar fechado. Não achava. Se via. Saia. Sabe. Fazia uma ficha. Fazia uma ficha lá. Coisa no geológico. Não chamar ele. Chamaram os outros. Não chamar ele. Sabe. Eu queria trabalhar fechado. É. Ele estava desempregado. Né. Há quanto tempo hein Dona Isabel. Estava desempregado. É mais dois. Só com tempo que ele estava desempregado. Mais dois anos que ele estava desempregado. Dois anos desempregado. E a senhora viu ou ouviu alguma coisa. Porque parece um tanto quanto difícil. Ele pegar e enforcar as quatro crianças. Lógico que ele não pode ter feito de uma vez. Fez um por vez. Um por um. Ninguém gritou. Nenhuma criança chorou. Ninguém pediu socorro. A senhora não escutou nada não. Olha. De manhã cedo. Meu marido levantou. Só ninguém esperava a coisa dessa. Sabe. O meu marido levantou de manhã cedo. E ele estava pegando um pau. Meu marido perguntou. O que é esse pau? Ele falou assim. Isso aqui é para acusar a cama. Que é para acusar a cama. Depois nós pensou. Que não era nada. Não esperava. Ontem ele estava ainda conversando. Não era nada. Ele comprou um cigarro para ele ainda. Meu marido comprou um cigarro para ele ainda. E depois nós pegou. E a criança foi lá. E falou. Se as coisas tem remédio para dor de cabeça. E começou a chamar o Zé. E eu ia botar a chave na porta. Porque nós não achávamos aquele portão. Botar a chave na porta. A porta não abria. E depois eu falei assim. Olha. Que está vendendo gás. Isso aqui é em casa. Não é. Eu falei. Meu Deus. Está morrendo todo mundo aí. Com gás. Da vizinha. Estava debaixo do portão. E de trancar o portão. O cachorro estava na porta. Não se trancava. Quando eu abriu. A porta estava trancada. Ninguém queria chamar. Chamar nada. Como meu marido. Quebrou a porta. E estava lá na tragédia. Que coisa. Quer dizer. Então. Que foi mesmo o gás. Que atraiu a atenção de vocês. Agora. Dona Isabel. Quando seu marido abriu a porta. Viu aquela tragédia toda. Descreva para os nossos ouvintes. Descreva. Não. Não é. Não é a título de. Que hoje. Vejam só. Um dos jornais mais tradicionais de São Paulo. É a Folha de São Paulo. Uma coisa que eu sempre me bato. Que parece que para alguns órgãos de imprensa. Alguns órgãos de imprensa. Parece que tragédia. É só tragédia. É quanto acontece lá fora. Então. Alguns jornais. Têm aquela falsa moral. De não colocarem suas primeiras páginas. Cadáveres. Principalmente de crianças. Não mostram essas coisas. Mas quando acontece lá fora do país. Fora do país. Eles estampam em manchetes. Aberrações. Quer dizer. Como aquela criancinha de Saigon. Pegando fogo. Correndo na estrada. E hoje a Folha estampa em sua primeira página. Uma criancinha enforcada. Bem enforcada. É. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Descreva. Não. Eu estou dizendo isso. Porque é o que vocês estão vendo nas bancas de jornais. Então. Não é com sentimento mórbido. Não. É para que vocês sintam. Para que vocês percebam. Não é. Que coisa violenta. Então. A gente aqui. Quer ser. Tanto quanto fiel. Né. Tanto quanto possível. Fiel. Aos fatos. Então. Eu peço a senhora. Que foi quem presenciou. Que praticamente foi uma das primeiras a ver. Aquela tragédia. Coisa horrível. Né. Com a sua vizinha. Com o seu vizinho. Zé. A senhora descreva. Como é que estavam os corpos para os nossos ouvintes. Faz favor. A senhora descreva. Tá tudo pendurado. Eu não sei. Eu nem olhei direito. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus. Eu não sei. Como é que você fez isso. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Você fez isso. Calma. Oh meu Deus. Até uma Raquel. Uma Solange. Uma André. Meu Deus. O Zé. O Zé. O que você fez isso? O Zé. É mãe. É mãe. É mãe. Tadinha. Meu menino. Meu Deus. E eu olhava sempre a maiorzinha. Cozinhava. Fazia isso. Pra ela. A Raquel. Sabe que a maior. Era a Raquel. Aí tinha um onze. Dez. E a Andrézinha tinha três anos. Né. Que ele tinha. Dezinha. Dezinha. Hein. Três anos. Tinha. Três. Três anos. Fiz dois anos atrás. Eu não sei que o Zé fez isso. Meu Deus. Ainda foi de finado. Fui no cemitério comigo ainda. Meu Deus do céu. Ainda falei com ele. Ainda falei assim. Ô Zé. Esse é quando. O ano que vem. Nós está tudo aqui. Zé. Nós estávamos aqui juntos. Eu falei assim. Ah. Dóis Isabel. Não sei. Ainda falei assim. Dóis Isabel. Ele falou pra mim. Dóis Isabel. Ninguém tem espírito não. Morreu. Acabou. Hum. Ninguém tem espírito não. Morreu. Acabou. Esse era o pensamento do Zé. Nesse último finado. Que esteve com ela no cemitério. É. Ele matou a filhinha Raquel de dez anos. A Telma de oito anos. A Solange de seis. E também o Andrezinho de três anos. Agora dona. Dona. Dona Isabel. Diga pra gente. Como é que era o Zé. Como é que era o Zé que matou os quatro filhos. E depois se matou também. Como é que ele era como vizinho. Muito boa pessoa. Muito bom demais. Ele era uma pessoa pro trabalhador. Uma pessoa boa. Sabe. Não tem que não ser um menino que ele é doente. Sabe. Ele olhar pra ele. Ele era uma pessoa muito boa mesmo. Ele era boa. Não era uma pessoa não. Puxa vida. Quer dizer então que ele não chegou a falar nada com a senhora antes. Pelo menos não deixou nada transparecer não é? Nada. Não comentou nada. Nada. Ah. Eu adivinha. Eu adivinha. Eu adivinha de lá. Porque as pessoas todinhas. Eu não tinha deixado eu fazer uma coisa dessa não. Oh meu Deus do céu. Essa menina. Meu Deus do céu. Oh Raquel. E a André. A Raquel. E a Telma. Meu Deus do céu. A Telma tava comigo aqui ontem ainda. As meninas. Meu Deus do céu. Oh Raquel. Ai meu Deus. Cadê essas meninas? Nunca mais. Essas meninas. Nunca mais. Meu Deus. É. Nunca mais. Nunca mais. Meu Deus do céu. Nunca mais. Ai meu Deus. É triste. Meu Deus. Essa trajeta dessa. Matar as crianças. Meu Deus. É. Coisa triste. Lamentável. Horrível. Agora dona Isabel. A senhora disse que ele está desempregado. Ele. Pedreiro. Ele. Marceneiro. Zé. José Andresa de Souza. 34 anos. Diz a senhora que ele está desempregado há dois anos. Então como é que ele vivia? Como é que podia sobreviver e sustentar também as crianças? Ele que há dois anos não tem emprego, hein? É por causa que ele não tinha, ele tinha, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando com o irmão dele lá. Com o irmão dele. Não sei se o irmão dele não veio, não sei se ele veio. Ele estava trabalhando com o irmão dele. Ah, pois não. Quer dizer que ele quebrava alguns galhos com o irmão. Dona Isabel, muito obrigado, viu? Desculpe, desculpe insistir, fazer com que a senhora realmente está horrorizada com essa tragédia e não é para menos, né? Dona Isabel, passa o microfone para sua filha agora, a Creuza. A Creuza Pereira de Carvalho, 28 anos, solteira, que conversava também muito com o Zé. Ô Creuza, por que, na tua opinião, ele fez isso aí, hein? Por que razão? Desespero, desespero. Por várias vezes ele falava comigo que o que ele mais queria era até o emprego, emprego fixo, com registro em carteira. Ele fazia bico aqui e ali, ia fazendo, mas não tinha sorte, porque as pessoas que, para quem ele trabalhava, depois de feito o trabalho, o serviço, dava os picados do dia para ele. Dava os picados do dia para ele. Eu, como sou funcionária da prefeitura, eu falei assim, Zé, eu vou tentar arrumar um serviço para você, bem que não depende de mim, porque eu na prefeitura não sou nada ali, ali depende dos grandão. Então, como ele trabalhava em capitaria, ele é capiteiro, ele é pedreiro e era eletricista também. E fazia de tudo um pouquinho. Então, eu falei para ele, eu vou tentar arrumar um serviço para você na prefeitura. Então, eu já, eu entrei em contato com o chefe da carpintaria. Conversei com ele, sabe? Levei o José lá, conversei com ele, apresentei, olha, é um amigo, estava precisando muito trabalhar. Então, eu sou funcionária da prefeitura, vê, você dá uma força, né? Afinal de contas, nós estamos aqui na prefeitura, dá uma força para ele, né? Gente boa. É, gente boa, gente boa. Mas ele, no escrito dele, no bilhete que ele deixou, ele disse que ele era um louco, que era um débil mental, que já devia ter morrido quando nasceu, essa besteirada toda aí. Você nunca percebeu nada, nenhuma coisa, sei lá, nenhuma coisa estranha no comportamento dele? Ele nunca falou nada para você, não, ô Cleusa? Nunca. Ele, sim, ele sempre falava para mim, algumas vezes ele chegou a dizer para mim o seguinte, que ele nunca teria coragem de se enforcar e muito menos de matar alguém. Essa coragem ele não tinha. Que passasse o que passasse. Que ele jamais faria isso. Bom, é, e ele pelo menos demonstrava gostar dos quatro filhos, ô Cleusa? Gostava, gostava muito dos filhos, tanto que ele dizia para mim, se eu der um, eu dou todos. E se eu fizer isso, é para mim sumir da face da terra, para ninguém saber a notícia minha. O que é isso? Quer dizer, se dá um, dá todos, como se fossem cachorrinhos, como um pai vai dar aos filhos? Como? Vícora alguma? Quer dizer, se é para dar um, eu dou todos, então eu sumo da face da terra. E ele estava endividado, ele reclamava de alguma coisa? Não, dívida, que eu saiba, ele não tinha, nenhuma. Ele queria muito comprar uma casa, era o sonho dele, comprar um barraco. Sei, sei. Agora, Cleusa, como é que você ficou sabendo da tragédia? Foi também pelo cheiro do gás, é? A única coisa que eu sei, eu fui tomar injeção na farmácia, então eu chamei para ir comigo. E lá na farmácia eu passei mal. Ele me levou para o socorro, veio comigo para cá, passei bastante mal à noite. De manhã, com uma forte dor de cabeça, eu falei para minha mãe, eu vou ver se o Zé tem um comprimido. Porque eu dei vários para ele, estava gripado, quem sabe ele tenha um, com a dor de cabeça. Quando eu bati no portão, eu chamava e ninguém respondia. Já achei estranho, porque normalmente, seis horas da manhã, as crianças já estavam pulando para o quintal, correndo, e a gente já ouvia os barulhos, os gritos de criança, já brincando. E aquele cheiro de gás muito forte. Minha mãe veio ver se era o gás aqui de casa, não era. Então, a chave do portão estava por dentro. Não dava para nós abrirmos, porque nós também temos a chave. Uma criança do vizinho entrou por baixo e abriu o portão com a chave que já estava, na trinca do portão. Assim que abriu, eu entrei, vi a porta fechada, fui para o lado da janela. Assim que eu pus a mão na janela, já abriu, pôs a mesa, já estava encostada. Olhei, isto no quarto, nas camas não tinha ninguém. Olhei da janela para a cozinha e vi o portijão desligado do fogão e aquele cheiro muito forte de gás. Sei, sei, certo. E os corpos, Cleusa, onde é que estavam os corpos, hein? Então, vi o portijão desligado do fogão, aquele cheiro muito forte de gás, e ele ajoelhado. Eu achei estranho, mas como? Ele ajoelhado, duro assim, e eu chamando e respondia. Voltei, fiz assim na porta, arrumbei a porta, então estavam cinco enforcados, cada um numa forca. Que coisa horrível, que coisa. Os cinco, os quatro filhos, Raquel, dez anos, Thelma, de oito anos, Solange, de seis, e o pequeno Andrezinho, de três. E mais o pai, o homicida e suicida, José Andresa de Souza, mulato, trinta e quatro anos. Que tragédia. Ok, Cleusa, ok, ok. Agradeço a você também. Deixa eu falar agora com o seu pai, que foi praticamente quem abriu a porta aí, encontrou tudo, né? O senhor Lindolfo Camargo Batista, cinquenta e cinco anos, o senhor Lindolfo é aposentado, né? Então, explica essa história de madeira, parece que ele pegou uma estaca aí, colocou como se fosse uma trave dentro da casa, para pendurar as crianças, uma coisa assim, sei lá. Por favor, conta para a gente, senhor Lindolfo. Eu estava em cima da laje, limpando a laje, e eu vi ele no quintal, eu vi ele no quintal, pegando um caibo. Pegando um caibo. E eu perguntei para ele, para que esse caibo, senhor? Ele falou... Ele falou para mim assim, é para consertar a minha cama, que está quebrada. Daí eu mandei para ele assim. Aí, quando eu desci aqui embaixo, aqui embaixo no portão, ele falou, ele já abriu o portão e mandou eu comprar um cigarro. Eu tirei um liúdo e dei para ele assim, sabe fumar nisso aqui, Zé? Eu tenho que comprar o cigarro. E ele fechou o portão para o lado de dentro. Aí eu fui comprar o cigarro. Quando eu voltei para dar o cigarro para ele, a porta, a chave estava para o lado de dentro do portão. Aí eu não pude abrir a porta, assim, tudo lá da dormina. Eu voltei para aqui, deitei um pouco, minha menina levantou e foi abrir o portão lá para chamar ele. Quando meteu a chave outra vez, a chave no portão. Daí nós vimos o cheiro de gás. Aí eu vi o cheiro de gás e contei uma abertura por baixo, onde a menininha abri para destrancar o portão. A menina entrou por baixo, eu abri o portão e lá tudo cerrado, tudo fechado. Aí eu desci depressa, quebrei a porta. Quando eu quebrei a porta, topei com a cena. O carro que eu vi esse cedo pegando lá no quintal, era para fazer o estaleiro para pendurar tudo. Aí está a cascada, o de três pendurado, o de sete, o de nove e o de dez. Tudo pendurado, dinheiro de errader, tudo pendurado. Puxa, quer dizer, ele levou então a estaca e pendurou os quatro filhos, né? Enforcou e pendurou na madeira, pendurou nessa... no caibro dentro de casa. Que coisa horrível. E depois ele também se matou e se pendurou lá também. Agora ele enforcou as crianças e se matou com o quê? Foi com corda, seu Lindolfo? O cordinário pegado no quintal. A corda dele, acho que ele trouxe de fora, porque a corda dele era mais grossa e era uma rajada, não era cordinário de varalho. Mas as quatro cordinhas das crianças, o próprio varalho do quintal que ele pegou. E o caibro que eu vi ele pegando o cedo que eu estava em cima da laje, foi o que usou para furar a parede e ele ficou pendurado. Aí é que está, quer dizer, ele premeditou a coisa, inclusive pediu que o senhor se afastasse, né? A título de comprar cigarro, aquela coisa toda e... e praticou tudo isso, fez essa tragédia aí. Agora o bilhete dele realmente é um bilhete patético que não dá a entender nada. Quer dizer, ele realmente estava desempregado, né? Não estava com emprego fixo, mas, segundo a sua esposa, né, seu Lindolfo, ele fazia biscates com o irmão. Então dava para ir vivendo. Agora é tal coisa, o sujeito desempregado, sem uma atividade correta, sem contar com aquele dinheirinho, aquele dinheirinho certo no fim do mês, ele se desespera. E é tal coisa, com barriga cheia até o leão é manso. Até o leão é manso com a barriga cheia. Agora imagine o sujeito numa situação dessa. Já duas mulheres o abandonaram. A primeira que o abandonou morreu depois, durante o parto, né? Segundo a informação que vem para a gente. A outra o abandonou também. E ele, no bilhete que deixou, ele se declara o quê? Um débil mental, um retardado desde criança. É o bilhete que ele deixou. Que tragédia! Em Diadema, na rua Serra da Mantiqueira, 415 fundos, no Parque Reider. Marceneiro, pedreiro, eletricista, José Andresa de Souza, 34 anos, matou os quatro filhos e depois praticou suicídio. Que tragédia! Que coisa horrível! Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. A Caroline Costa mandou a história. Mão nas costas. Vamos ouvir. Esse foi o único encontro que eu tive com o sobrenatural. E até hoje eu agradeço aos céus por causa disso. De ser o único. Não por ter acontecido. Aconteceu quando eu tinha de 15 para 16 anos. Era de noite e já era tarde. Já tinha passado das 11 da noite e eu estava deitada na cama, quase dormindo. A minha cama, ela fica encostada sempre na parede. E eu geralmente durmo com a cara quase encostada nela e de bruxos. Eu tenho um cachorrinho que dorme no meu quarto. Mas como a comida e a água dele ficam na cozinha, a porta está sempre aberta para ele entrar e sair. Quando eu estava quase dormindo, eu senti alguma coisa estranha no quarto. Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu sentia como se tivesse alguém parado perto da minha cama me olhando. Aí eu comecei a sentir um medo crescer em mim. Eu podia sentir o meu cachorro deitado ali na minha cama, ao lado do meu pé, quieto. Provavelmente dormindo. Eu pensei que se realmente estivesse alguma coisa lá, ele estaria latindo. Mas mesmo assim, eu podia sentir que tinha alguma coisa lá. Algum tempo se passou e eu acabei me acalmando um pouco. Mas então eu ouvi um estalo na minha escrivaninha, ao lado da minha cama. Como se alguém tivesse sentado nela. Isso fez aquele medo que eu estava sentindo ficar quase palpável. Os meus sentidos ficaram completamente apurados. Eu podia ouvir o ar à minha volta, apitando. Podia sentir o gosto do ar. Podia sentir cada centímetro quadrado do lençol encostando no meu corpo. E sabia que as minhas pupilas estavam dilatadas ao máximo, olhando a parede escura à minha frente. Eu não sabia o que fazer. O interruptor de luz estava bem ao lado da minha cama, ao alcance do meu braço. Mas eu não sabia se eu tentava acender a luz ou se continuava quieta e imóvel, feito uma estátua. O medo venceu a razão. E eu não tentei acender a luz. Eu continuei na escuridão, sem saber realmente se havia algo lá ou não. Pouco tempo depois eu senti o medo se transformar em pânico. Eu não sabia porquê. Foi do nada, de repente, como se eu tivesse adivinhado o que estava por acontecer. Foi como se eu tivesse ouvido uma voz berrada na minha cabeça, para eu não me mexer. Não importasse o que acontecesse. Para não reagir. Então eu senti algo repousar de leve nas minhas costas. Eu senti, parecia ser uma mão. Uma mão humana. Ela tinha uma delicadeza, uma suavidade quase reconfortante. Mas para mim pareceu ser apenas algo para me enganar, para me iludir. Ela parecia me convidar a olhar para o dono dela. Aquela voz na minha cabeça me dizia que enquanto eu ficasse imóvel, nada de ruim me aconteceria. E assim eu fiquei parada, parada, sentindo aquela mão estática encostada nas minhas costas. Pouco tempo depois eu senti a pressão que ela fazia aumentar. Aumentar como se estivesse perdendo a paciência e quisesse me fazer olhar para trás a força. Mas eu continuei quieta, parada. Não me mexi. Aquela mão foi me apertando, apertando cada vez mais. Foi me afundando na cama. Eu estava em completo pânico. Eu podia sentir o mal que emanava daquilo. Eu não sabia o que era, não sabia o que queria, não sabia por que estava lá. Só sabia que não deveria me mexer. Eu não sei quanto tempo se passou até que a mão começou a se fechar nas minhas costas. Começou assim a quase que me beliscar. Eu estava quase chorando de medo e dor. Mas sabia que não poderia reagir. Essa era a única coisa que eu pensava. Não reagir, não reagir. O pânico era tanto que as lágrimas não demoraram a começar a cair dos meus olhos. Mas eu não ousava soltar qualquer ruído com a boca. Muito menos um grito. Nem me mexer. Eu não sei quanto tempo se passou até aquela mão aliviar a pressão nas minhas costas. E voltar simplesmente a ficar pousada nelas. Nessa hora, um cansaço se abateu sobre mim. Um sono avassalador me tomou. E pouco depois eu acabei dormindo, ainda sentindo aquela mão nas costas. Eu acabei acordando só na manhã seguinte. Acordei. Meu quarto estava escuro. Apenas um facho de luz entrando por um pequeno buraco na janela. Aliviando um pouco aquela penumbra. Ainda relutei um pouco para me mexer. Lembrando da noite anterior. Mas uma coisa lá dentro me falava que estava tudo bem. Eu então me virei. Olhei. E o meu quarto estava vazio. Nada de anormal rondando a minha cama. A única coisa estranha. Era que o meu cachorro não estava mais lá comigo. E a porta estava trancada por dentro. Eu não sei o que trancou a porta. Nem o que colocou o meu cachorro para fora. Mas eu não gostei nem um pouco disso. Eu tinha passado a noite trancada lá dentro com aquela coisa. Eu me levantei imediatamente e saí correndo do quarto. Fui direto para o banheiro. Eu ainda sentia as costas doloridas. Aí eu me virei e fui olhar no espelho. Fui olhar se tinha alguma marca. E haviam vários hematomas. Eu não mostrei para ninguém. Por não saber como explicar uma coisa daquelas. Eu fiquei com medo de dormir no meu quarto depois disso. Mas não fiz muita cerimônia sobre o assunto. Apenas eu dormia com a luz acesa. E olhava sempre embaixo da cama e dentro dos armários. Antes de me deitar. Mas pouco tempo depois disso eu acabei perdendo medo. E a minha vida voltou à rotina de sempre. Nunca mais nada de estranho me aconteceu. E eu me pergunto até hoje. O que me aconteceu naquela noite? Eu não sei. O que era aquilo? Eu também não sei. O que aquilo queria? Dou graças a Deus por não saber. Eu só sei que nunca mais voltou. E eu sou grata por isso. Eu sei que eu vivi algo que é considerado a lei da imaginação. Francisco Beltrão, dez anos atrás. Parece até que foi ontem. Eu era a quinta filha de uma família de nove irmãos. Seis meninas e três meninos. Família pobre. Todo mundo tinha de trabalhar para ajudar. Minha mãe era severa que nossa. E à medida em que as minhas irmãs iam crescendo, mais severa ela ficava. Mesmo assim, três das minhas irmãs aprontaram muito cedo e ficaram grávidas. Para evitar que acontecesse de novo, minha mãe me tratava com rédea curta, com quinze anos. Eu tinha de cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, tomar conta dos meus irmãos menores, sair, passear, namorar então. Nem pensar. Só que, como eu era boa para ela, eu também me achava no direito de me divertir e até de namorar, por que não? Mas ela não deixava. Um dia, eu consegui um emprego de meio período numa fábrica de bebida que tinha na cidade. De manhã, eu cuidava da casa e à tarde ia trabalhar. Mas era aquela coisa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Até o dia em que eu, sem aguentar mais, resolvi reclamar. Oh, mãe, eu queria tanto sair um pouco, me distrair. Puxa vida, eu não faço nada de errado, mãe. Senhora, bem que podia deixar, né? As meninas da minha idade vão nas festas, passeiam e os pais delas nem ligam. Terezinha, eu já te falei, Terezinha, que eu não quero passar de novo o que eu passei com as tuas irmãs. Mas, mãe do céu, eu não sou as minhas irmãs, mãe. Eu não sou boa para a senhora. Eu não faço tudo direitinho. Eu já dei algum desgosto. Puxa vida, mãe. Quando eu desabafei assim, ela me olhou, pensou, fez aquela cara de brava e... Pois olha, eu vou deixar você sair. Eu vou deixar você sair. Agora, presta atenção, porque tem regras, Terezinha. Tem regras. Começa que vai ser só no domingo, depois de lavar a louça do almoço. E vai ter de voltar até às seis. Você está me ouvindo? Ah, e tem mais. Eu tenho de saber direitinho onde você vai. Tem mais essa. Para quem não tinha nada, aquilo foi simplesmente o máximo. Eu ia poder, pelo menos, ir até o centro, andar, caminhar pela rua, olhar as pessoas, ver o movimento, arejar a cabeça um pouco. Feliz da vida, eu mal podia esperar o final de semana chegar. Um dia, eu e a minha irmã mais velha estávamos andando numa rua perto da nossa casa, quando ela apontou assim com o dedo. Terezinha, está vendo aquela casa? Tem dois gatinhos que moram ali. Gatinhos? É, dois rapazes, sua boba. Mas olha, como são lindos. Você precisa ver. Um se chama Carlos, o outro parece que é Sérgio. Quando ela falou aquele nome, Sérgio, eu cheguei até a suspirar. Que nome bonito. Fiquei ali imaginando, ele deve ser bonito também. Queria tanto conhecê-lo, só para ver. Fiquei com aquilo na cabeça um tempão. A gente, na verdade, nunca tinha se visto. A única referência que eu tinha era a da minha irmã. Podia ter me interessado por um milhão de nomes, pelo outro, o Carlos, mas não. Fiquei com aquele nome na minha cabeça, Sérgio. Um gato que morava com outro rapaz. Eram dois. Um era o Carlos, mas por esse eu não sei. Eu não me interessei. Me interessei pelo Sérgio. Achei o nome bonito. E fui ficando cada dia mais interessada. Mudei o caminho que fazia na volta do serviço. E comecei a passar todo dia em frente àquela casa. Para pelo menos tentar avistar o tal rapaz. Num domingo, eu resolvi visitar uma amiga que morava bem ali em frente. E para minha sorte, naquele dia tinha gente. Ficamos sentadas lá no portão, e eu só de olho, para ver se via alguém lá na casa. Aí, de repente, um rapaz apareceu na porta. Eu não tive dúvidas. É ele. Só pode ser ele. Tenho certeza que é ele. Eu não sei por que eu tinha tanta certeza, porque podia muito bem ser o outro. Afinal de contas, eu não conhecia nenhum dos dois. Mas eu cismei que era aquele. Não sei por que. Por um bom tempo, mas por um bom tempo mesmo, a gente ficou se olhando. Ele de lá, sem camisa, alto, a pele clara, encostado na porta. E eu sentadinha com a minha amiga. No outro dia, quando eu voltava do serviço, avistei ele sentado, encostado na porta da sala. Meu Deus, que loucura. Fiz a maior loucura do mundo. Não sei de onde eu tirei coragem. Mas quando eu vi, eu estava ali, diante dele. Fui até lá. Fui falar com ele. Parei. Entrei no quintal. E ficamos cara a cara. Ele só me olhando. Eu estava tão emocionada, que chegava até a tremer. Eu tremia. Tomei aquela atitude, mas estava tão nervosa. Mas nervosa de um jeito que nem acreditava no que eu tinha feito. Só que, a essas alturas, não dava mais pra voltar atrás. Aí tomei coragem. Oi. Tudo bem? Eu... Gostaria de saber o seu nome. Por acaso você é o Sérgio? É, por acaso sou eu sim. Como é que você sabe meu nome? Ah, foi um passarinho que me contou. Passarinho? Hum, sei. E você? Como você se chama? Eu me chamo Terezinha. Nos momentos que passei ali, conversando com ele, eu queria até que o tempo parasse. Eu me senti nas nuvens, mas tive de voltar pra casa, porque a minha mãe não podia nem sonhar com uma coisa daquelas. De conversa com o rapaz, aliás, a rapaz não. O Sérgio já era homem feito. Tinha 24 anos. Nove a mais do que eu. Com o passar do tempo, eu fui perdendo completamente a minha timidez e ganhando cada dia mais entusiasmo e confiança. E foi esse entusiasmo e essa confiança que me fizeram voltar lá outra vez. Oi, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem. Você não quer entrar? Quero. Olha, eu trouxe uma... Um CD pra gente ouvir. Você se importa? Não, claro que não. Vamos ouvir. Entra. Peguei um CD de músicas românticas que eu tinha. E coloquei pra tocar. Com a música tocando, nós dois ali, sozinhos, nos olhando, conversando baixinho. Chegou uma hora que não deu pra segurar. A gente se aproximou. Nós dois envolvidos por aquele clima. E começamos a nos beijar com uma paixão incontrolável. Passamos aquela tarde inteirinha juntos. Foi simplesmente inesquecível. Trocamos tantos beijos, tantos abraços. Foram tantos carinhos. Até que... Chegou a hora de acordar. Voltei pra casa. Não aconteceu nada mais do que isso entre nós. Ele me respeitou e não fez absolutamente nada além disso. E por essa sua atitude, eu fiquei ainda mais apaixonado. Naquela noite, não preguei os olhos. E a partir daquele dia, passamos a nos encontrar todo domingo. No sábado seguinte, uma amiga minha, uma amiga minha foi lá em casa me convidar pro aniversário do pai dela. O Sérgio trabalhava na mesma firma que o seu pai e ela sabia de tudo entre a gente. Então começou a me incentivar. Vamos, Terezinha. O Sérgio vai estar lá. Fala com a tua mãe. Eu já falei. Aliás, eu falei não. Eu implorei. Mãe, será que a senhora não deixa eu ir na casa da Belga à noite? O pai dela tá de aniversário, mãe. E... Pode parar. Pode parar. Vai tirando o cavalinho da chuva. Seu dia de sair é domingo. Esqueceu? Eu não esqueci, mãe. Mas... Puxa vida, deixa eu ir. Só dessa vez. É só um aniversário. Não teve jeito. Não teve jeito. Ela disse que não e pronto. Assunto encerrado. Fui pro meu quarto e chorei. Mas chorei, 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 chorei. Chorei tanto pensando no Sérgio lá sem mim. Eu podia até ver aquelas meninas oferecidas dando em cima dele. Até que pra minha surpresa, minha mãe foi até o quarto e falou assim, sem mais nem menos. Tá bom, Terezinha? Tá bom. Pode ir na tal da festa. Mas é um pé lá e outro cá, viu? Tem de voltar cedo. Meu Deus, como eu fiquei feliz. Voei no guarda-roupa pra me trocar o quanto antes. E fui pra festa. Só que chegando lá, dei de cara com uma cena que eu simplesmente não esperava. O Sérgio. A razão principal de eu estar ali, aliás, razão principal não, a única razão de eu estar ali. Abraçado, dançando, coladinho com outra. Olha, eu fiquei arrasado. Sabe quando você vê uma cena sem estar preparada pra... Eu não estava preparado. Olha, não me passou pela cabeça. Claro que eu imaginava que bonito do jeito que ele era. Sabe, as meninas ficariam se oferecendo. Mas, sabe, uma coisa é você imaginar. Outra coisa é você chegar no lugar, né? Com aquele entusiasmo todo. E de repente, dar com uma cena que, sinceramente, olha, foi um balde de água gelada no meu entusiasmo. Ele abraçado e dançando, coladinho, com aquela menina. Olha, tive vontade de chorar e sair dali correndo na mesma hora. Só que fiz bem o contrário. Dei o troco. Aceitei dançar com o primeiro que me convidou. Eu passava perto do Sérgio e nem sequer olhava pra cara dele. Aí, de repente, ele parou de dançar e ficou magoado. Eu senti. Mesmo sem olhar diretamente nos seus olhos, eu olhava assim com o rabo do olho. E senti. Eu percebi. Ele ficou chateado. Deu pra ver. Nisso, o tempo foi passando. Eu, tão afogada naquela situação que se criou, acabei esquecendo do tempo. E quando me toquei, a festa já estava acabando. Quatro horas da manhã. Mas também nem liguei. Parece que quando a gente tá apaixonada, acaba mesmo fazendo besteira, fazendo loucura. E eu vi isso na prática. O Sérgio estava levando a aparelhagem de som pro carro. E eu achei que já era hora de acabar com aquele clima ruim entre nós dois. Afinal de contas, ele podia muito bem não ter absolutamente nada com aquela menina. Como realmente, aliás, não tinha. Fui lá conversar com ele. Oi Sérgio. Você quer ajuda? Se você quiser. Claro que eu quero. O que que eu faço? Pega aquele restinho de aparelho que tem ali e põe no carro. Sem falar muita coisa além disso. Acabamos de carregar as coisas. Entramos os dois, entramos os dois no carro e seguimos pra sua casa. Que não ficava muito distante dali. Quando chegamos, ele colocou o som de novo no lugar, ligou, pôs uma música pra tocar e ficamos ali. Como se nada tivesse acontecido, começamos a nos beijar. Só que de repente ele parou. Me olhou assim bem sério e falou. Olha, eu queria te falar uma coisa, Terezinha. Eu não tenho lá muito jeito pra expressar sentimentos, principalmente com palavras, mas eu vou pelo menos tentar. É o seguinte, se você tá comigo só pra se divertir, pra passar o tempo, é melhor a gente parar por aqui, porque a cada dia que passa, eu tô gostando mais de você. Mas, mas Sérgio, você não imagina o quanto me faz bem ouvir isso que você tá falando? Porque comigo está acontecendo a mesma coisa. Eu não estou com você só pra me divertir, pra passar o tempo. Será que você ainda não percebeu? Eu também estou completamente apaixonada por você. Trocamos um abraço apertado. E ficamos ali juntinhos. Bem nesse momento, ouvimos aquela batida na porta. Parecia até que iam derrubar. Olhei pela janela e aí sim me apavorei. Já era dia. Já tinha amanhecido. Seis horas da manhã. Comecei a tremer. Sérgio, é por minha causa. Deve ser a minha mãe. Ai meu Deus do céu. E agora? O que que eu faço? Me escondi atrás da porta. E fiquei ali, morrendo de medo. Ele foi ver quem era. E eu só ouvi a gritaria. Cadê a minha irmã? Eu sei que ela tá aí. Cadê ela? Minha irmã estava ali. Ela falou assim e simplesmente invadiu a casa. E não foi difícil me achar. Que bonito, hein, Teresinha? Quem diria? Você. Mas como que pode? Você não, Teresinha. De você, a mãe não esperava uma coisa dessas. Não deu pra explicar muita coisa. Fui saindo com ela agarrada no seu braço. Ela me arrastava. Eu olhava pro Sérgio e não conseguia falar nada. Quando me virei e olhei pro portão, a minha mãe. Quando eu vi a minha irmã, eu pensei que ela estava sozinha. Mas não. Não. A minha mãe estava lá também. Só que estava no portão, me esperando. Só que pra minha surpresa, ela não brigou. A minha mãe, ela nem sequer levantou o tom da voz. Quando eu me aproximei, tremendo de medo. Ela só olhou pra mim e falou. Seguinte, Teresinha. Tu pega as tuas coisas e some lá de casa. Eu não te quero mais morando comigo. Você entendeu? Me senti completamente perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que falar. Até porque não tinha o que falar. Eu sabia como era a minha mãe. E ela tinha me avisado. Só que o Sérgio, que até aquele momento permanecia calado. Naquele momento, ele se manifestou. E se manifestou de uma forma que eu simplesmente não esperava. Eu fiquei de boca aberta. Olha aqui, dona. Eu amo a sua filha, viu? E a senhora pode ficar tranquila que não aconteceu absolutamente nada entre a gente. Nada. Só que mesmo assim, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Se ela quiser, a gente pode morar junto como marido e mulher. Porque eu amo a Teresinha. E ela também me ama. Fique a senhora sabendo. Olha, quando eu ouvi ele falando aquilo, eu fiquei tão emocionado. Ele falou assim, mas de um jeito tão firme. Que a minha mãe, ela se calou. Sabe quando você fala uma coisa e a outra pessoa não sabe o que dizer? Eu não sei quem de nós duas ficou mais surpreendida com a atitude dele. Se foi a minha mãe ou se fui eu. Ele falou de uma forma assim tão direta que não deixava dúvida. Mas tão direta que a minha mãe não falou mais nada. E foi embora, junto da minha irmã. Eu saí logo atrás. Sem saber o que fazer direito, tonta, com tudo aquilo. Fui então pedir conselhos pra minha outra irmã. A mais velha. A que tinha me falado dos gatos que moravam naquela casa. E ela, pelo menos ela, soube me compreender. Teresinha. Se vocês se gostam de verdade, e se ele falou tudo isso que você me contou. Você tem mais é que morar com ele mesmo. O que que te impede de morar junto com ele? Fique com ele, sua boba. Mas, a gente mal se conhece. Namorar, tudo bem. Agora, ir morar assim, com tão pouco tempo. Sei lá, eu... Teresinha. Meu bem, ouça só. Tá assim de casal por aí, que namora há 10 anos. Casa. E quando vão ver, tão se separando. Eu sempre achei que a gente vai se conhecendo, é com o tempo mesmo. Aproveita, mana. Ele é mais velho do que você. Isso já é um ponto bom. Não é um piá, um menino, cabeça de vento. Que só sabe usar as meninas. Ele parece ser uma boa pessoa, compreensivo. Por que que você não tenta? Resolvi seguir o conselho da minha irmã. Tentei. Arrisquei tudo. E a verdade é que já se passaram 10 anos desde aquele dia. Já se foram 10 anos e eu nem percebi. Porque eu sou feliz demais ao lado dele até hoje. Moramos em Almirante Tamandaré. Temos uma filha de 8 anos. E uma vida que faz inveja a qualquer um. Depois de algum tempo, até a minha mãe acabou cedendo. Porque viu o quanto o Sérgio era bom. A gente se casou no civil. Montamos a nossa casa, nossa vida. E estamos vivendo assim até hoje. Claro que não foi fácil. Muita gente quis atrapalhar. Amigos dele diziam. Você não tem obrigação de ficar com essa menina, cara. Se você não fez nada de errado, manda ela passear. Mas ele não arredou pé. Tinha ex-namorada dele, que também tentava prejudicar a gente. E olha, não foram poucas. Mas foi indo, foi indo, foi indo. E todo mundo teve de engolir o nosso amor. Olha, Sérgio. Eu agradeço por você ser o marido bom que você é. Por você ser assim, é que todo mundo gosta tanto de você. Principalmente a minha família. E você sabe disso. E é por isso que estou escrevendo essa carta. Como uma espécie de homenagem. A pessoa que você é. Eu quero que todo mundo fique sabendo o quanto eu te amo. E que o amor, quando é amor de verdade mesmo. Vence qualquer obstáculo. Com você, eu aprendi que é possível sim ser feliz. Mesmo se conhecendo tão pouco antes de casar. Como a gente se conhecia. Basta ter amor. Mas amor de verdade. Como esse que existe entre nós. Ouça a nossa música, Sérgio. Ouça a música do nosso primeiro beijo. Será que você lembra? Ouça a música do nosso primeiro beijo. A música do nosso primeiro beijo. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Cause it's another day for you. Need paradise. Oh, think twice. Cause it's another day for you. You need paradise. Think about it She calls out to the man on the street He can see she's been crying She's got blisters on the soles of her feet She can't walk but she's trying Oh, think twice Cause it's another day for you and me in paradise Oh, think twice It's just another day for you You need parallels Just think about it Oh, love Is there nothing more anybody can do Oh, love There must be something you can say You can tell from the lines on her face You can see that she's been there Probably been moved on from every place No, she didn't fit in there Oh, think twice Cause it's another day for you and me in paradise Oh, think twice Oh, think twice It's just another day for you You need parallels Just think about it It's just another day for you and me in paradise Just another day for you and me in paradise And by you and me in paradise Maybe just a day for you and me in paradise Por que? Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Ódio, ela odiou a vida inteira, por baixo daquela cara de amor. Por baixo daquela cara de bondade, de tranquilidade, havia uma tempestade de ódio, sem explicação. Não havia, não há, nenhuma explicação, não havia, não há, não haverá explicação para um fato como este. Ela simplesmente odiava, simplesmente tinha raiva, um ódio que ela camuflava, que ela disfarçava, que ela embalava numa forma de amor. Como assim? Ela se fingia da melhor amiga, se fingia da pessoa que mais gostava, que consolava, que estava sempre ao lado. Parecia uma amiga, uma amiga que amava a irmã, uma amiga muito mais do que irmã, uma amiga. Mas, ela odiava. Simplesmente, Carmen odiava a sua irmã Matilde. Nunca houve razão nenhuma. Não que uma fosse bonita e a outra feia e as duas, as duas bonitas. Não que uma fosse a preferida do papai e a outra não. Não, as duas tratadas por igual sempre. Mas o ódio. Carmen, ela carregava um ódio mortal de sua irmã. Ninguém nunca percebeu. Ninguém nunca soube, porque ela camuflava muito bem. Ela disfarçava maravilhosamente bem. Ela, desde pequena, prejudicando sua irmã. Prejudicava. Mas ninguém, ninguém ficava sabendo fofocas que ela fazia. Invenções da parte dela. Fofocas e mais fofocas. Intrigas. Só intriga. Ela chegou ao máximo. Ela chegou ao máximo. Quando aconteceu aquele fato. A irmã Matilde namorou com Julião. Julião, um bom rapaz. Não que fosse um grande partido. Não que fosse um grande casamento se ela casasse com ele. Mas ela gostava de Julião. E Julião gostava dela. Matilde. Eles moravam numa pequena cidade do interior. interior paulista. Interior paulista. Julião. Matilde noivos. Casamento marcado. O casamento estava chegando. Vestido de noiva. Festa. Docinhos. Casa arrumada. Mobiliada. E de repente. Julião chega. Julião chega para Matilde. Dá um tapa na cara dela. Há uma semana, dez dias do casamento. Ele chega, dá um tapa na cara. Chama de vadia. E simplesmente foi embora sem nenhuma explicação. Por que ele tinha feito aquilo? Por que? A cidade inteira comentou, especulou. Um falava uma coisa. Ah, ela traiu. Ele ficou sabendo de alguma traição. Ele ficou sabendo de alguma coisa. Ele ficou sabendo disto, daquilo, daquilo outro. Nunca. Nunca teve uma explicação. Aquela atitude de Julião. Como Matilde sofreu. Como Matilde pagou. Pagou o que? Ela não tinha feito absolutamente nada. Vadia. Ele a chamou de vadia. Deu um tapa na cara. Foi embora. Sumiu da cidade. Nunca mais se soube dele. Nunca mais se soube dele. Matilde. Ficou falada. Nossa. Deve ter acontecido alguma coisa grave. Ele chegou, bateu e chamou de vadia. Terminou noivado dessa maneira. Jogou aliança na cara dela. Desmanchou o casamento. Há uma semana, dez dias, da igreja, do altar. O comentário sempre correndo. Foram anos. Anos de comentários, de especulações na cidade. Matilde. Matilde. Ela demorou. Demorou para se recuperar. Demorou. Ficou até doente. Ficou até doente. Ficou de cama. Meses seguidos. Matilde. Perturbada. Abalada. Traumatizada. Mas a vida continuou. Matilde. Ela acabou casando. Seis anos depois. Ela casou com Clóvis. Um rapaz da cidade. Clóvis e ela. Nem, nem noivado teve. Prepararam o casamento em silêncio. E em silêncio. Para não despertar mais comentários. Ah, será que esse também vai abandonar na beira do altar? Será que esse também vai saber alguma coisa? Em silêncio. Praticamente em silêncio casaram. E Matilde. Se dava bem. Matilde. Se dava bem com Clóvis. Quando Matilde ficou grávida. Quando Matilde ficou grávida. De repente. O que teria acontecido? De repente. Clóvis. O marido de Matilde. Que gostava dela. Que estava feliz. Com a paternidade que ia acontecer. Com o fato dele iria ser pai. Iria ser pai. E ele estava vivendo momentos de felicidade. Mas de repente. De uma hora para a outra. A mesma história. Você não merecia ter casado. Ele chegou um dia em casa. Disse isso. A mulher grávida. E repetiu aquela cena. Deu um tapa na cara dela. Chamou de badia. E foi embora. O marido sumiu. O marido sumiu. Desapareceu. 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 Soube-se. Ele foi para o Mato Grosso. Goiás. Se perdeu no mundo. Sumiu. Era a segunda vez que aquilo acontecia. Uma vez. Perto do casamento. O cara. O noivo. Bateu na cara dela. E a chamou de badia. Agora. O marido. Ela grávida. Feliz. Ele chegou. Em casa. Inesperadamente. Fora de hora. Não encontrou nada. Não havia nada para ele encontrar. Não havia nada. A chamou de peste. Disso daquilo. Daquilo outro. Deu um tapa na cara dela. Chamando no final de badia. E foi embora. Sem levar roupa. Sem nada. Quem iria entender. A criança. Que nasceu fraquinha. A criança que nasceu muito fraca. Matilde. Se dedicou a criação deste filho. Matilde se dedicou a criação deste filho. Matilde. Agora. Sempre chorando. Sempre chorando. Matilde. Ela tinha que lutar. Ela tinha que lutar. Ela veio para São Paulo. A irmã já estava morando aqui. Ela veio para São Paulo. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para poder sustentar o filho. Para poder sustentar aquela criança. O Clóvis. O Clóvis. O marido sumiu. Nunca mais apareceu. Nunca mais deu as caras para ela. Nunca, 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 até o fim da vida. Nunca. Ela, que luta em São Paulo. Que luta em São Paulo. Que luta em São Paulo. E o seu nome. Não, nunca, 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 nunca. Não quero mais ver a tua cara. Não quero mais ver a tua fuça. Não quero mais ver o teu focinho Sai daqui E a chamou de tudo que foi nome E a chamou de tudo que foi nome E meus direitos vá na polícia Eu que vou na polícia Sua vagabunda Não foi Vadia Vadia foi o primeiro que a chamou Vadia foi o marido segundo que a chamou Agora o patrão a chamava de vagabunda Ela sai a procura de emprego Encontra numa casa de família Male, male, male Ela encontra emprego Referência que ela não tinha Referência que ela não tinha Ela deu o nome do patrão De referência Em algumas firmas que ela procurou emprego Que ela tentou conseguir emprego Ele deu péssimas referências Ela não conseguiu empregar-se em firmas Não tinha Não tinha referência Só ruim Porque o patrão Havia pego aquele ódio dela Ela só tinha como companheira sua irmã Ela só tinha como companheira sua irmã A única pessoa neste mundo que a amava A única pessoa em que ela confiava Ela chegava para a irmã e chorava Tudo dá errado na minha vida Tudo dá errado na minha vida Não sei o que acontece Aquela casa A família Era boa A família Apagava bem A família Estava pagando estudo Colégio Para o filho dela Que já estava com nove anos De idade Mas de repente Num determinado dia A mesma coisa Está impedida de entrar na casa Está aqui Está aqui o seu dinheiro Mas o que eu fiz Você sabe mais do que ninguém O que você fez Você sabe Uma cruz Uma cruz pesada Que ela carregava Uma cruz pesada Que ela carregou Durante toda a sua vida Ela foi infeliz Namoros Ela teve alguns namoricos Mas todo homem fugia Assustado dela Todo homem Assim Sem mais nem menos A abandonava E ia embora O filho cresceu O filho cresceu De repente O filho com 22 anos Chega para a mãe E fala Sua mentirosa Sua mentirosa Você me mentiu A vida inteira Você me mentiu A vida inteira Fique você chorando Aí como se fosse Uma santa Eu sei que você É um demônio E foi embora O filho foi embora O noivo O marido O patrão O novo patrão Namorados E agora o filho Só restou A irmã O pai havia morrido A mãe havia morrido Ela vive de favor Na casa de sua irmã Ela ajuda a irmã Ela praticamente É empregada Doméstica Na casa De sua irmã A irmã Boazinha A irmã Boazinha A irmã Que fazia De tudo Por ela Ela que agradecia Todo dia A irmã Se não fosse Você Se não fosse Você O tempo O tempo Correu Matilde Já era velha Velha não Mas também Não era nova Já tinha passado Dos 60 anos A irmã Mais velha Adoeceu E a chamou Um dia A irmã Estava para morrer Estava no leito De morte E a irmã Estava feliz Como feliz Se estava morrendo Como feliz Se estava morrendo Estava sorridente Alegre E confidenciou Eu te odeio Ela disse Para Matilde A irmã A irmã Eu te odeio Sabe Eu vou te contar Morrendo No leito De morte Dois dias Depois Ela morreu Mas sorrindo Dando gargalhadas Ela contou Sabe Eu te odeio Você pensa Que eu te amo Até a voz Trêmula Até a voz Trêmula Você pensa Que eu te amo No leito De morte Sabe O Julião Teu noivo Eu contei Para ele Uma mentira Eu contei Que você Tinha relacionamento Com o nosso pai Que o pai Tinha intimidades Com você Eu contei Para ele Foi por isso Que ele te chamou De vadia Deu um tapa Na cara E foi embora E aquele teu marido O Clóvis Ele te amava Mas sabe O que eu fiz Sabe o cara Da venda Eu falei Que você Tinha um caso Com ele Eu falei Eu cheguei Eu cheguei E fiz cara De santinha Eu sou O bom Atriz Eu te odeio Eu falei Para ele Que você O odiava Que você Amava o cara Da venda Que você Saia Todo dia Com o cara Da venda Ele foi embora Te chamou De vadia Teu patrão Eu falei Que você Roubava Para os dois Para o teu filho Eu falei Que você Não era Mãe dele Que você Traiu Muito O pai dele Que você Havia Pego Ele na lata Do lixo Eu te odeio Mas por que Porque você Merece Eu te odeio Te odeio Mas estou Feliz Tô morrendo Mas estou Feliz Te prejudiquei A vida Toda E você Nunca Desconfiou Dois Dias Depois Dois Dias Depois A irmã Morreu Como Explicar Morreu Feliz Porque Contou Foi Ela Ela Desfrutou Um momento De rara Felicidade Ao ver A irmã Sofrendo De novo A irmã Sofreu A vida Inteira Pelo Ódio Camuflado De sua Irmã Foi Ela Que fez Intriga Fofocas A vida Toda Como Explicar Como Explicar Por que Tanto Ódio Por que Uma Raiva Até No último Momento Da vida Até No leito De morte Por que Quem é Que Pode Saber Motivo Será Que Teve Motivo Será Que Era Ciúmes Será Que Era Loucura Não Sei Não Sei Acredito Que Muitas Moças Como Eu Já Fizeram O Que Fiz No Desespero De Sair De Casa Porque Não Estava Mais Suportando Brigas De Pai De Mãe Aí Você Faz Aquela Loucura A De Casar Apressadamente E Foi Isso Que Eu Fiz Com Luiz Um Rapaz Que Nem Sabia Mesmo Se O Amava Ou Não De Qualquer Forma De Minha Casa Eu Queria Sair De Minha Casa Eu Queria Desaparecer Ali Sabe Quando Você Se A Mãe Briga Por Aquilo E Você Acha Que É Por Causa De Você Que Você É Culpada Disso Que Você É Culpada Daquilo Se O Pai Brigava Com A Mãe A Culpada Era Eu Se A Mãe Brigava Com Pai A Culpada Era Eu Então No meio dessa Confusão Toda Eu Não vi A Hora De Sair Que Para Minha Aquela Casa Era Um Longe Do Desespero Me Agarrei A Esta Oportunidade Vou Sair Vou Me Casar Vou Embora Com Esse Homem Meu Pai Minha Mãe Não Gostaram Do Que Fiz Deixei Minha Casa Para Me Unir A Luiz E Já Grávida De Dois Meses Agora Sim Longe Daquele Inferno Que Era Minha Casa Podia Se Dizer Podia Me Sentir Feliz Pelo Menos Tinha Paz Mas Isso Foi Por Pouco Tempo Luiz Que Havia Me Prometido O Paraíso O Céu As Estrelas A Lua O Sol Jurado Tantas Coisas Ele Começou A Mudar É Como Que Uma Pessoa Promete Muito E Quando Tem Aquela Pessoa Acho Que Se Enjoa Não Sei E Não Demorou Para Mostrar Que Não Era Bem Aquilo Que Ele Tinha Passado Para Havia Prometido Para Mim Começaram A Vir Maus Tratos Até Mesmo Espancamento Como Resultado Disso Gravidez Complicada Eu Tinha De Tomar Calma Antes Pois Meus Nervos Estavam Abalados Sem Contar O Medo Que Eu Sentia Dele Luiz Não Era Nem A Sombra Daquele Homem Que Me Prometeu Tantas Coisas Mas E Agora O Jeito Era Suportar Tudo E Calada Voltar Para Os Meus Pais Jamais Primeiro Eles Não Aceitariam De Forma Alguma E Também Eu Não Queria Fui Levando Aquela Vida Enquanto Pude Mas Tudo Na Vida Tem Um Limite E A Seguro Do Jeito Que Ia Ou Ele Me Matava Ou Eu Matava Luiz Coisa Boa Não Ia Dar No Futuro Resolvi Então Que Era Hora De Sumir Daquele Homem Daquele Que Até Comecei A Chamar De Peste Ele Passou Ser Uma Peste Na Minha Vida Eu Pensava Muito No Filho Que Trazia Em Meu Ventre E Que Até Ponta Pé Do Pai Já Tinha Levado Antes Mesmo De Nascer Cheguei Até Pensar Que Poderia Perdê-lo Uma Senhora Viúva Me Aceitou Ela Morava Longe De Minha Casa Ele Não Saberia Onde Evidentemente E Ela Impôs Apenas Uma Condição Eu Te Aceito Aqui Desde Que Você Cuide De mim Sou Viúva Sou Sozinha Você Pode Morar Aqui Aqui Fica Sua Casa Mas Você Cuida De Mim Eu Estava Disposta A Qualquer Coisa Desde Que Não Tivesse Mais Contato Com Aquele Meu Companheiro Luiz Esta Senhora Uma Grande Alma Surgiu Em Minha Vida Para Me Dar Agora Sim Paz Tranquilidade Eu Temia Pela Gravidez Porque Como Disse Até Chute Levei Na Barriga Pensei Que Talvez Não Chegasse Ao Fim Pensei Que Meu Filho Fosse Nascer Com Problemas Sabe Quando Tudo Passa De Mal De Ruim Na Cabeça Tinha Medo Até Mesmo De Que Meu Filho Nascesse Morto Final Final Finalmente Encontrei Encontrei Na Casa Dessa Boa Senhora Um Pouco De Tranquilidade Para Me Terminar A Gravidez E Ter O Meu Filho Com Segurança Estava Estava Ao Meu Alcance Eu Fazia Por Lucas Eu Queria Que Ele Tivesse De Tudo Que Nunca Tivesse Sabe Coisas Que Eu Nunca Tive Quando Criança Para Para Minha Até Podia Faltar Alguma Coisa Mas Para Ele Não E Lucas Foi Crescendo Sabido Esperto Mas Não Sei se Por Falta De Um Pai Birrento Sabe Uma Criança Birrenta 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 Me Diziam Você É A culpada Você Mima Demais O Menino Não Pode Mimar Tanto Assim Uma Criança Esse Menino É Birrento Desse Jeito Por Sua Culpa Como Isso Na Verdade Era Verdade Porque Eu Mimava Mesmo Imagine Tudo Que Eu Passei Com O Pai Dessa Criança Tudo Que Eu Passei Com Os Meus Pais Agora Mora Com Essa Senhora Paz Tranquilidade Tenho Carinho E Agora Tenho Esse Meu Filho Tudo Para O Meu Filho Ele É A Razão Da Minha Vida Só Que Isso Então Eu Resolvi Mudar Um Pouco Ele Podia Berrar Ele Podia Bater Os Pés Ele Podia Até Mesmo Emperrar No Meio Da Calçada Porque Às Ele Emperrava Sabe Aqueles Burros Chupro Quando Emperra Você Não Consegue Tirar E Assim Também Acontece Meu Filho Ele Emperrava Ali E Ali Não Tinha Quem Ele Não Cedia Então Eu Comecei A Tratá-lo Coisa Que Eu Não Fazia Passei A Não Fazer Mais Todas As Vontades Dele Porque Todo Mundo Me Dizia Você Está Mimando Está Mimando Está Mimando Quando Entrou Na Escolinha Aí Mais Problemas Meu Filho Não Se Relacionava Bem Com As Outras Crianças Não Eu Para Mim Dizia É Falta De Um Pai Essa Criança Agora Aquele Pai Eu Não Quero Nem Pintado De Ouro Mas Falta Um Pai Para Esse Filho Bom Se O Menino Abrisse Seu Lanche Perto Do Meu O Meu Menino Queria Tomar O Lanche Do Outro A Força Se Fosse Num Escorregador Ele Ia Lá Atrapalhar A Brincadeira De Quem Estava Escorregando Quer 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 Essa Criança Estava Levada Demais As Tias Começaram A Dizer Que Psicólogo Esse Menino Tem Problemas Precisa Descobrir O que O menino Tem O que Ele Apronta Não É Normal Mas Em Consultas Os Médicos Disseram Que Era Assim Mesmo A Medida Que Ele Fosse Crescendo Ele Ia Melhorar Mas Não O Tempo Vai Passando E Ao Contrário O Menino Quanto Mais Crescia Pior Ficava Em Sala De Aula Não Dava Sossego Pra Ninguém Sabe Aquele Menino Que Tem Espírito De Porco Espírito De Porco Não Menino Infernizava A vida De Todo No Recreio Se Pegava A tapas Com Outros Moleques E Por Nada Sem Ninguém Provocar Ele Já Ia Pra Cima Era Um Diabinho Vamos Ser Assim Num Bom Sentido Reclamações Em Vem Cá Eu Batia Eu Punha De Castilho Eu Gritava Com Ele Pelo Menos Agora Ninguém Pode Falar Que Eu Mimo Essa Criança Que Começou Também Me Dar Um Poco De Nervoso Todo Dia Reclamação Todo Dia Criança Que Apanha Todo Dia Criança Que Briga Olha Sabe Você Começa A Ficar Desesperada Mas Isso De Nada Adiantou Quando Chegou Aos 8 Anos Lucas A Diretora Me Chama E Diz É A Última Chance Que Vamos Dar Para Teu Filho Mãe É A Última Chance Ou Esse Menino Muda Ou Ele Será Expulso Da Escola Porque Não Tem Quem Aguente Essa Criança Essa Criança Tem Um Diabo No Goro Essa Criança Olha Me Desculpe A Senhora Vai Me Perdoar Eu Sou A Diretora Da Escola Talvez Nem Devia Estar Falando Isso Para A Senhora Mas Esse Menino Tem Um Diabo No Corpo Não Possível Sabe Quando Você Chora Quando Você Chora De Tristeza Pô Passei Tantas Dificuldades Com Os Meus Pais Passei Eu Comi O Pão Que O Diabo Amassou Com O Pai Desse Filho Com A Pai Dessa Criança Abandonei Lutei Para Ter Esse Filho Sozinha Morei Com Essa Senhora Viúva Moro Puxa Será Que Essa Criança Não Podia Me Dar Um Pou De Felicidade Fui Infeliz Quando Morei Com Meus Pais Fui Infeliz Quando Morei Com Aquele Homem De Quem Eu Tenho Esse Filho Agora Sou Infeliz Com Meu Próprio Reclamações Reclamações Meu Deus O Que Que A diretora Até Ficou Com Dó De Mim Eu Não Conseguia Parar De Chorar Mas Por Fim Eu Controlei As Minhas Lágrimas E Disse Tá Bom Diretora Tá Bom O Que Que Eu Posso Fazer Não Sei Se Foram As Brigas Entre Eu E O Pai Dele Sabe Ele Até Chute Levou Na Minha Barriga Eu Apanhei Grávida Eu Não Sei Se Tudo Isso Que Fez Esse Moleque Nascer Assim Mas Tudo Bem Mais Uma Chance Eu Vou Tentar Consertar Pela Última Vez Esse Menino A Diretora Ficou Sentida Mas Ela Falou Quero Que A Senhora Entende Que Não Sou Nem Eu São Os Demais Alunos São Os Professores Ninguém Mais Suporta Essa Criança Eu Até Entendo O Drama Da Senhora Os Problemas Desse Menino Mas Tá Bom Tá Bom Eu Vou Tudo Fazer Pra Segurar Essa Última Chance Que A Senhora Tá Dando E Neste Dia Eu Trouxe O Meu Filho Praticamente Carregado Na Orelha Sabe 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 Você Pega A Orelha De Uma Criança E Vai Da Escola Até Sua Casa Segurando O Ordinário Você Só Me Dá Trabalho Você Não Pensa Na Tua Mãe E Sabe Quando Você Vai Puxando A Orelha Puxando A Orelha Com Força A Ponto Olha Se Arrancar A Orelha Ai Mãe Você Vai Arrancar Minha Orelha Mãe Ai Mãe Cala Boca Minha Vontade Não É Arrancar A Tua Orelha Minha Vontade É Quebrar Você De Pau Minha Vontade É Te Matar Desganar Se Moleque Desgraçado Sabe Quando Você Você Ama Teu Filho Mas Todo Dia Reclamação E Agora Era A Última Chance Cheguei Em Casa A Orelha Dele Estava Olha Parecia Puro Sangue Mais Um Pouco Acho Que Eu Arrancava A Orelha Dele Eu Vim Da Escola Até Em Casa Puxando A Orelha Dei Uma Surra Nele Dei Uma Surra Para Valer Você Para De Me Dar Trabalho Sofri Com Meus Pais Sofri Com Teu Pai Agora Você Está Me Deixando Sabe Está Me Tem Hora Que Você Se Descontrola Tanto Que A Senhora Com Quem Eu Moro Falou Pelo Amor De Deus Você Vai Matar O Menino Para Você Vai Matar O Menino Desse Jeito Mas Ele Tem Que Aprender Esse Cachorro Tem Que Aprender Só Recebo Reclamação Só Reclamação Bom Esse Menino Chorou Mas Chorou 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 De Soluçar Horas Claro Que Meu Coração Depois Vendo Ele Soluçando O Coração De Mãe Nesta Hora Se Despedaça A Minha Vontade Era Ir Lá Abraçar Beijar Colocar Ali No Colo Ele Soluçava Mesmo Depois Dormindo Ainda Soluçava Oh Meu Deus Do Céu Que Dor Do Coração Era Meu Filho Ali É O Meu Filho Mas Sabe Ainda Dormindo Soluçando Eu cheguei até perto dele Sei lá Meu filho Melhora Meu filho Tua mãe sofreu tanto na vida A mãe pensou que você seria a felicidade dela Meu filho Melhora um pouquinho que seja Ele dormindo Soluçando Eu ainda fiz carinho Chorando Sabe quando você chora Oh meu senhor Me ajuda Meu filho A melhorar um pouco A ser uma criança boa Dia seguinte Ele voltou para a escola Sabe quando parece que uma criança Pelo menos nesse dia seguinte Ele estava totalmente mudado Nesse dia seguinte ele foi assim totalmente diferente Eu sentindo um pouco de culpa Sabe A orelha dele inchada De tanto ter apertado Puxado Vergonhas Assim Na perna Sabe Eu estou acabado Sinceramente Eu estou destruída Mas levei ele para a escola E ele diferente Pouco conversou Chegou lá na escola Já de cara A professora Que era uma professora Que já não suportava mais ele Ele chegou diferente e tal Ela já foi assim tipo brincando com ele Ou brincando Ou falando sério Quer dizer Está com essa cara de santinho aí Mas eu te conheço bem viu Lucas Eu te conheço bem Você está com essa cara de santinho agora Então eu já estou te avisando Cuidado hein O menino ficou quieto A professora Talvez ainda achando Que ele estivesse fazendo fita Para daqui a pouco Aprontar como ele sempre aprontou Ainda resolveu fazer uma ameaça para ele E aí é que foi o problema O menino já tinha apanhado de mim no dia anterior Olha Que nem um condenado Já tinha puxado a orelha dele Da escola até em casa A professora no que chegou Já falou assim Que essa cara de santinho Aí eu te conheço bem Viu seu capetinho Então E dali a pouco ela resolveu Vem aqui na frente Oito anos Ele vai pra frente Ó É bom que você continue Do jeito que você está agora É bom que você continue Porque Olha aqui O que que eu trouxe E ela abre a gaveta E tira uma tesoura Mas uma tesourona Uma tesourona enorme Tá vendo isso aqui E ir pra classe inteira Isso aqui O que que é classe Tesoura Tesoura Então Ou você continua do jeito Que você está agora Assim Ou sabe o que eu vou te fazer Cortar tua língua O menino levou um susto Porque ela fez assim Um gesto De A tesoura Que ela Ela A professora Não estava mais suportando Meu filho Sabe quando a professora Já estava Porque ele apontava muito Aquela coisa toda Então Ela fez assim E levou a tesoura Pro lado dele Cortar tua língua E sabe o que que eu vou fazer Com a tua língua Quando eu cortá-la Vou jogar pro primeiro Cachorro que passar Ouviu bem Continua assim Desse jeito Porque se não E fez mais uma vez Um gesto com a tesoura Como se fosse Cortar a língua dele Ele ficou assustado As crianças viram As crianças As crianças debocharam As crianças deram Gargalhada Mas meu filho Ele levou um susto Com aquilo da professora Ele volta pro banco dele Da clara E começa a chorar Chorar Mas sabe Começou a chorar Já tinha apanhado Antes Puxado a orelha dele E agora Na primeira No primeiro minuto Que ele chegou na escola Na sala de aula A professora Tá essa dura nele E faz essa ameaça Esta aula Este dia Ele não assistiu Uma boa aula O medo Tomou conta A tal ponto Do meu filho Pelo gesto Pelo a maneira Que a professora fez A tesoura Que tanto que ele Não conseguiu Terminar a sala de aula Ele não conseguiu Terminar a aula Trouxeram Meu filho de volta Trouxeram Meu filho de volta Isso Ele assistiu Até uma certa hora E ele não conseguiu Ficar mais Chegou quieto Calado Cabeça baixa Eu que já estava Com a consciência Pesada Do dia anterior Mas também não queria Dar muita colher de chá Também não queria Sabe Então eu Por que estava chorando lá Lucas Ele não dizia nada Eu julgava Que fosse por causa De ontem ainda Da surra que eu dei Da orelha que eu puxei Dos gritos Que eu dei Eu não sabia Do que tinha acontecido Na aula E ele também não falava Ele também não falou Bem Achando que ainda era Por causa do dia De ontem Dia anterior Não dei muita bola Deixei ele de lado Mas sempre De antena ligada Porque Não quis comer Chegou a noite Não dormiu bem Estava agitado Na manhã Na manhã Do dia seguinte Na hora De acordar Ele estava Com febre Ele estava Com muita febre Hora quente Hora frio Dei um remédio Dei um remédio E a febre Não baixou Momentos depois Começa a ter convulsão Eu achei Meio estranho Que isso tudo Tivesse acontecendo Tipo assim Um dia depois Porque Veja bem Se fosse na noite Que eu puxei a orelha Na noite Que eu bati Eu poderia dizer Tudo bem Mas ele levantou Relativamente bem Calado E foi pra escola Alguma boa Depois de ter ido Na escola Que ele Teve que ser trazido Antes de terminar A aula E começou a ter Todo esse problema Aí eu comecei A desconfiar Será que na escola Aconteceu alguma coisa E comecei A dar prensa nele Eu quis saber Aconteceu alguma coisa Com você na escola Meu filho Aí sim Aí já é a mãe Que entra em desespero Que começou a bater Na minha cabeça Pô Tudo bem Fiz o que fiz Mas meu filho Não tava tão mal Depois da escola Pra cá Que foi Aconteceu alguma coisa Lá na escola Houve alguma coisa Aí foi que meu filho Começou a chorar A professora Ela Ela trouxe uma tesoura Pra cortar a minha língua E a minha língua Ela vai jogar pro cachorro Daí Eu teria entendido Porque por duas vezes Eu o surpreendi Olhando no espelho E mostrando a língua Eu o surpreendi Ele duas vezes No espelho E olhando a língua Agora Já no dia seguinte Convulsões Isso e aquilo Febre Eu dando a uma prensa Que ele me conta Mas olha Na hora Na hora Eu saí feito Louca pra ir na escola Tirar satisfação Com a professora Ou com a diretora Nem me deixaram entrar Nem me deixaram entrar Já do portão Já disseram Teu filho tá expulso Teu filho tá expulso E ninguém tem nada Que falar com você Mas eu quero tirar satisfação Com a diretora Aqui ninguém Com a professora Aqui ninguém Ninguém vai falar com você Voltei pra casa arrasada Preocupada com meu filho Furiosa E encontro meu filho Ainda pior Vômito As convulsões Que não param Febre alta Aquela senhora viúva Onde Com quem nós morávamos Deu graças a Deus Deu ter chegado da escola Leva direto o menino Pro hospital Esse menino tá muito mal No carro Ele vai passando Cada vez pior Começou a ter delírios Começou a delirar Saiu fora de si Começou a delirar Não Não corta a minha língua Não 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 corta a minha língua Não Não Tira essa tesoura Eu tenho medo dessa tesoura Meu filho já deu entrada No hospital desmaiado Correria no quarto Onde ele foi levado Eu tava nervosa Desesperada Eu agora só sabia gritar Pelo amor de Deus Salve meu filho Por favor É só ele que eu tenho na vida Salve meu filho Ao todo quatro médicos e mais enfermeiras E tudo foi rápido Questão de uma hora E quando então os médicos deixam o quarto Mãe O seu filho Acaba de morrer Acaba de morrer Sentimos mente Mas eu gritei tanto Mas eu gritei tanto Que tiveram que me segurar Tiveram que me segurar Aplicaram a injeção E até Me amarraram Foi necessário que me amarrassem Porque eu fiquei fora de mim Meu filho Meu filho Eu quero meu filho Eu quero meu filho Eu quero meu filho Tudo em vão Meu filho Já tinha me deixado Foi o susto Da tesoura O susto De cortar a língua O jeito Que ela falou A professora De jogar a língua Pro cachorro Morreu O que de mais precioso Eu tinha na vida E depois Sobrou pra mim ainda A dor na consciência O peso na minha consciência Porque de certa forma Eu estava brava com ele Eu tinha batido nele Um dia anterior Eu tinha puxado a orelha Porque a diretora falou É a última chance Sabe quando você fica nervosa Você fica louca Você pega teu filho Bate Isso e aquilo E eu ainda estava agora Sentida Por ter feito tudo aquilo Com ele Quer dizer Eu não tive chance Nós não tivemos chance De voltar às boas Porque aconteceu Tudo muito rápido Imagine Uma mãe que só tem Aquele filho na vida E que se fiz o que fiz Porque fica todo mundo Enchendo a tua cabeça Você fica Você perde a razão Você perde o controle E meu filho morre Logo após isso Por causa de outra coisa Mas só que Eu ainda estava brava Eu não tenho mais motivos Pra viver Eu queria na verdade Lucas Que você viesse me buscar Venha buscar a mãe Eu estou pronta Eu estou pronta Meu filho Pra partir ao seu encontro Junto a Jesus Junto a Deus Junto aos anjos Você foi judiado Antes de nascer Ainda da minha barriga Levou pontapés Ainda apanhei Ainda grávida de você Meu filho Aqui é a mãe Darcy Rodrigues Aqui de Utinga Eu te peço Filho Vem buscar a mãe Vem Eu espero toda noite dormir E não acordar Lucas Rodrigues Que saudade de você O que é isso Até a próxima E there Amém. 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 Que saudade de você. É tipo assim. Amém. O pai e a mãe. Eles podem até bater. Mas que não façam isso com o meu filho. Que não judiem do meu filho ou da minha filha. Porque aí estão judiando de mim. É mais ou menos assim. Eu posso até dar umas palmadas no meu filho. Mas que ninguém dê uma palmada. Porque aí. E pior. Custou-lhe a vida. Olha. Quando eu entrei naquele dia na minha casa. Eu tinha já uma decisão tomada. Eu iria embora de casa. Eu já tinha combinado tudo com a Estela. E ela, Estela, me esperava. Na lanchonete do shopping. Ela já tinha arrumado tudo para mim. Arrubou emprego no Rio de Janeiro. A família da Estela. Era bastante influente lá. Todos estavam ligados a serviços públicos. Eram pessoas importantes. E me arranjaram um bom emprego. Num escritório aduaneiro. No Rio de Janeiro. Já tinha alugado uma casa num bom lugar em Niterói. Nós iríamos morar em Niterói. Nosso caso já se arrastava havia um ano e meio. Nos conhecemos num curso que eu fiz sobre administração. Ela, a Estela, era uma das professoras. E ela me ganhou com o seu encanto e com a sua simpatia. O sexo entre mim e ela era espetacular. Ela era super culta. Lia muito. Ela tinha a sede do saber. E não só isso. Ela adorava ensinar. Ela me ensinava. Ela me acrescentava. Ela fazia com que eu fosse uma outra pessoa. Tá me entendendo? Se ela tava apaixonada por mim. Eu tava pra lá. De... Apaixonado por ela. Ah, meu Deus do céu. Eu tava pra lá de apaixonado por ela. Às vezes, eu passava a noite sem dormir. Pensando. Por que que eu fui conhecer a Estela depois de casado? Por quê? Eu não tinha nada que conhecer a Estela depois de casado. Também eu fiz uma besteira. Eu me casei tão jovem com a Berenice. Caramba. Eu quando me casei com a Berenice. Eu só tinha 20 anos de idade. Eu nem sabia direito o que que era um casamento. Eu entrei como todos os rapazes dessa idade entram num casório. Eu entrei na empolgação, sabe? Mas toda empolgação passa. E a minha tinha passado. Na verdade, nem demorou muito a minha empolgação. Foi logo depois do nascimento do Jonas, meu filho. Eu com a Berenice. Quando nasceu o Jonas, tudo mudou. Quando ele nasceu, eu e a Berenice tínhamos dois anos de casamento. Eu adorei ser pai, sabe? Adorei o Jonas. Mas eu descobri que criança dá trabalho e como dá. É fralda para trocar e depois não dorme de noite. É dor de barriga, é gripe, é bronquite. Meu filho, o Jonas, ele acabou sendo vítima de bronquite. E quando ele tinha as crises de bronquite, aí ninguém dormia naquela casa. Era a noite toda, a noite inteira em claro. Amor. 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 Acorda você dessa vez. Vai você ver. Amor. Olha, a verdade é a seguinte. Amor. Amor, eu não sei se resiste a tudo isso ou não. Mas exatamente o que eu sentia pela Berenice, não resistiu. A empolgação foi passando. Voltar para minha casa já não era mais gostoso. Eu sabia que ela vinha para reclamar. A Berenice vinha reclamar. A conta, olha aqui, olha na geladeira. Você já olhou? Você viu quantos boletos estão dependurados na geladeira? Você comprou o inalador do Jonas? E a empresa para a qual você trabalha? Fez o plano de saúde que prometeu? Cada vez que eu chegava em casa era assim. A Berenice tinha cobrança, 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 cobrança. Depois reclamava que estava cansada de tanto correr com o Jonas para lá e para cá. Exausta. Queria agora descansar. Queria que eu cuidasse um pouco do menino. Mas eu já chegava do trabalho também cansado. Pediu um tempo. Eu queria tomar um banho demorado. Depois eu queria tomar uma cerveja no sossego. Eu me achava merecedor disso tudo. Mas a Berenice não concordava. Ela vinha com essa conversa. Que se eu tinha direito a um descanso, ora ela também tinha. Pronto. Ali começavam conflitos e mais conflitos. Lá vinham as brigas. Com gritos do Jonas que chorava. Às vezes o choro o levava a uma crise de bronquite. E quando a Berenice viu o menino sem ar, dizia que a culpa era minha. A culpa é sua. A culpa é sua. O menino está sem ar. E eu, do meu turno, também nervoso, retrucava. Dizia que ela era ignorante. E com seus gritos havia assustado o menino. Amor, amor, não resiste a isso tudo não. Ou resiste. Ou meu amor que não era lá essas coisas. Não sei. Mas o que eu sentia pela Berenice não resistiu. Foi quando eu me inscrevi no curso técnico de administração. E lá eu conheci a Estela. A professora carioca. Ela que tinha vindo do Rio de Janeiro. Nossa. Ela era mais velha do que eu. Assim, um pouquinho mais velha. Tão bonita. Professora de contabilidade. Ela era tão diferente da Berenice. Estela, ela era fina. Se via que ela era uma mulher de bons tratos. De família no mínimo classe média alta. Ela não me cobrava nada. Ela não me acusava de nada. E eu fui então descobrindo. Que era muito mais prazeroso estar ao lado da Estela. Do que estar ao lado da Berenice. Estela, ela gostava da minha companhia. Me aceitava. Apesar de saber que eu era um homem casado. Começamos a viver o nosso romance. O nosso caso. A cada dia eu gostava mais da Estela. E gostava menos da Berenice. Se eu pudesse, eu ficaria com a Estela. Eu não voltaria mais pra minha casa. Caramba. Errei. Eu casei muito cedo, gente. Eu casei muito cedo. A mulher com a qual eu deveria ter me casado. Era ela. A Estela. Ela, sim. Tinha algo a acrescentar na minha vida. O romance com a Estela completou um ano. E ela preparou uma festa surpresa pra mim. Só nós dois. Num quarto de motel. Ela não esqueceu nenhum detalhe. Tinha bolo. Velinha. Salgadinho. Aquela champanhe. Que é tida e a vida como a melhor champanhe do mundo. E depois pediu que eu me sentasse na poltrona do quarto. E fez da cama um palco. Dançou só pra mim. E ela foi fazendo um striptease. Tirando cada peça com todo o charme. E delicadamente, ela tirava a peça e jogava sobre mim. Era aquilo que era a mulher. Era aquela mulher que eu queria pra mim. Era aquela. Estela. E depois, sem que eu usasse minhas mãos. Ela me despiu por inteiro. Ao final de tudo o que é saber, eu chorei. Chorei como um menino. Estela, enxugando as minhas lágrimas, queria saber porque que eu chorava. E eu falei como um menino falaria. Não quero mais voltar pra minha casa, Estela. Eu não quero mais voltar pra minha casa. Eu quero ficar com você pra sempre, Estela. Eu te amo. Você. Você é tudo que eu preciso. Ela me aconselhou. Calma. Também queria ficar ao meu lado pra sempre. Disse que falaria com os amigos, com os familiares do Rio de Janeiro. Iria ajeitar tudo pra mim lá. Eu teria que esperar um pouquinho mais. Ainda, agindo como um menino, eu queria naquela hora, sabe? Ela agindo como mãe. Me afagou os cabelos e pediu. Calma, Ângelo. Meu menino chorão. Eu vou ajeitar tudo primeiro. Depois nós vamos. Deste dia, nem mais quatro meses se passaram. E ela me avisou. Ângelo, tá tudo ajeitado. Eu tenho um emprego dos bons pra você no Rio. E ainda uma boa casa alugada em Niterói. Tá tudo pronto. Agora só depende de você. A beijei. A agradeci. Aquilo sim era mulher. Não a berê. A berê só vivia me cobrando. Eu falei pra ela. Quando eu chegar em casa, eu comunico a minha mulher sobre a separação. E nós vamos embora, meu amor. Mas naquele dia, naquele dia eu não tive coragem de falar nada. Eu cheguei em casa, o Jonas, meu filhote, tava em crise de bronquite. No dia seguinte, também não. Porque eu cheguei em casa e a berê tinha feito uma rabada pro jantar, só pra me agradar. Até parecia uma coisa. Parecia que ela tava adivinhando. Parecia que a berê tava adivinhando que eu queria falar com ela pra acabar com tudo. Ela fez rabada, que é o meu prato predileto. Quando eu queria comunicá-la do fim, algo acontecia pra me tirar a coragem. E assim, mais dois meses se passaram. Mais dois meses. Até que chegou aquele dia. Estela sentindo a minha fraqueza. Estela me deu um ultimato. Olha, Anjo, eu não vou mais dar aula aqui em São Paulo. Eu tô voltando pro Rio de Janeiro. Eu tenho duas passagens da ponte aérea compradas. Ou você vem comigo. Ou eu vou sozinho. A passagem é de um jeito. Eu vendo pra alguém. Ou você vem comigo pro Rio. Ou eu vou sozinho. A passagem é de um jeito. Eu vendo pra alguém. Mas você vai ter que decidir. Ok, Anjo? Não, não. Eu... Você tá certa. Você tá certa, Estela. Eu vou decidir. Quer dizer, eu vou decidir não. Eu já decidi. Eu tô decidido. Eu vou com você. Eu vou com você. Ok, Anjo. Ó. Seguinte. Acabou a espera. Eu vou ficar te esperando no Shopping Birapuera. Naquela pizzaria de sempre. Te espero no Shopping até as oito da noite. Se você não vier. Eu tomo um táxi. E vamos embora pro Rio de Janeiro. Pode esperar. Pode esperar que antes das oito horas da noite lá estarei. Nós vamos junto, meu amor. Você pode ter certeza. Nós vamos junto. Nos beijamos. E decidido, eu fui pra minha casa. Dessa vez eu fui decidido. Entrei decidido. Simplesmente eu vou comunicar pra Berenice. Eu digo pra ela que ajudo nas despesas com o Jonas. Mas o nosso casamento não teria mais condições de continuar. Eu vou falar tudo pra ela. Tá tudo aqui, ó. Gardei tudo aqui na mente, ó. Tá tudo aqui. Se ela quiser. Se ela me perguntar qual é a razão. Eu vou falar. Eu vou falar que eu tô apaixonado por outro. Eu tô decidido. Eu tô decidido. Entrei na minha casa cinco horas da tarde. Berê tava no tanque lavando roupa. No tanque. Gente, naquele tempo, a fralda do bebê ainda era de pano. Tinha muita fralda de pano. Tinha fralda descartável. Mas era mais rara e cara. A fralda descartável naquele tempo era cara. Então ela, Berê, tava lavando. Era muita fralda suja de cocô do nenê. Não dava nem pra eu apertar a mão dela. Ela devia tá com a mão suja daquele cocô. O Jonas, meu filho, dormia. A Berê, lavando roupa suja. Ela se admirou. Eu havia chegado cedo. Mais cedo. Ela nem imaginava o que eu ia falar pra ela. Tava tudo aqui, ó. E eu ia falar. Ela se admirou que eu cheguei mais cedo. Me pediu um tempo que, em meia hora, ela lavaria toda a roupa e viria pra sala pra conversarmos. Entrei. Foi ver o meu filho. Ele tava dormindo em seus perros. Ele tava com um aninho e dois meses. Um bebezinho de um aninho e dois meses. Nossa. Prestando atenção. O Jonas tava lindo. Ele tinha muito da Berê. Mas, modéstia a parte, se parecia mais comigo. No quarto, olhando pra ele, eu acho que chorei. Digo acho porque me senti extremamente triste olhando pro meu filho. Mas, sinceramente, eu não me lembro de ter derramado lágrimas. Fiquei uns cinco minutos olhando pra ele. O único som que eu escutava era da torneira do tanque aberta. A Berê esfregando roupa, batendo roupa, sei lá, fazendo o que, lavando roupa. Eu comecei a soar frio só em pensar, em comunicar pra Berê tudo que eu tinha pra falar. Será que tá batendo medo? Será que é medo? Acho que era. Não, cara. Ou talvez fosse... Pena da Berê. Depois eu olhava pro Jonas, que dormia. De vez em quando ele... Suspirava. Não. Não, eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem. Nem pela Berê. E nem pelo Jonas. E nem por mim. Mas eu também não vou desistir da Estela. Eu não vou desistir. Eu tenho direito a ser feliz. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho direito a ser feliz? Mas eu não tenho coragem. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora agora. Eu vou sem olhar pra trás. Eu vou sem dizer nada. Eu não vou levar nada. Eu não vou pegar nenhuma roupa minha. Eu não vou pegar nenhum sapato. Eu não vou pegar nada. 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 Eu vou embora sem olhar pra trás. Sem dizer nada. Eu aproveitei que a Berê batia a sua roupa no tanque. Portanto, eu fazia barulho. Eu saí do quarto do Jonas. Eu tive medo até de beijá-lo. E ele acordar. Então, eu joguei assim um beijinho pro Jonas. Mas eu não beijei. E medo que ele acordasse. Aí, eu fui até a sala. Eu fui virando assim. A chave da sala com todo o cuidado. Eu abri a porta bem devagar. Pra que ninguém escutasse. Eu saí. Eu fechei a porta com todo o cuidado. Eu fui na ponta dos pés até o portão. Se eu abrisse o portão, o portão ia fazer barulho. Era perigoso a Berê escutar, espiar quem era. O muro era baixo. Então, eu resolvi. Eu vou saltar o muro. Eu vou saltar o muro. É baixinho. Eu vou saltar o muro. Saltei o muro. Ganhei a rua. Com passos apressados. No quarteirão seguinte. Eu tive vontade de correr. Corri. Corri. Corri até o ponto de ônibus. Dei sorte. O ônibus chegou. Entrei no ônibus. Ufa. Tô livre. Tô livre. Tô livre. Tô livre. Um turbilhão de coisas passava pela minha cabeça. Até minha consciência. De que aquele não era o papel de um homem. Mas tem hora que fazer papel de homem é tão difícil. Eu preferi fugir. Eu preferi fugir. O ônibus ganhou a Avenida Ibirapuera. Estela. Mas mesmo com todo o trânsito. Eu cheguei ao shopping adiantado. Antes das sete horas da noite. Estela. Havia acabado de chegar. Ela me olhou e perguntou. Ângelo. Tá pronto? Ângelo. E aí? Tá pronto? Estela. Estela. Estela, tô pronta. É. Ora, então? Não tem porque ficar aqui. Vambora? Vambora, Estela. Vambora. Era aquela... a primeira vez que eu entrava num avião. Na época era o velho Electra, que fazia ponte aérea São Paulo-Rio. Acho que embarquei ainda triste Mas dentro do avião Estela sabia como me agradar com seus carinhos Sem fazer perguntas, apenas me elogiando Aquele tempo ainda servia um jantar no Electra A ponte aérea era tão chique de São Paulo a Rio Que ele servia até jantar no avião Electra Era outro tempo Jantamos no avião Que delícia Quando desembarcamos Que eu cheguei na casa de Niterói Fiquei bobo, fiquei besta Casa com piscina Quatro dormitórios Os parentes da Estela tinham preparado um churrasco Eu comi, bebi muita cerveja Isso é que é vida Isso é que é vida No dia seguinte Eu fui conhecer O tal do escritório aduaneiro Onde eu iria trabalhar Quando eu fiquei sabendo do salário Eu nem acreditei Que aquilo tudo era pra mim Eu achei que a pessoa que me informou Estava enganada Meu Deus Meu Deus Eu vou ganhar tudo isso No final do mês Eu recebi Uma bolada A essas alturas Estela sabia Da maneira como Ela sabia já do jeito que eu tinha saído de casa Porque eu não escondi dela E ela me conquistou assim Sem nada me cobrar Sem perguntar Eu adorava essa atitude dela Pois eu tinha uma tendência A fuga E quando a gente tem tendência A fuga A gente quer menos pergunta Menos questionamento Minha vida no Rio de Janeiro Mais precisamente em Niterói Que vida Naquele tempo se falava muito em Marajá Naqueles anos Se falava muito em Marajá Eu tinha vida de Marajá Segundo mês Terceiro mês Um ano Nunca mais Eu apareci em São Paulo Nunca mais Procurei a Berenice Nunca mais Esqueci Que eu tinha um filho Sem dar notícias Sem qualquer contato Talvez pensassem Que eu tivesse morrido Melhor assim Que pensassem que eu morri Dez anos depois Vivendo com a Estela Ela em nada mudara Continuava sendo aquela Mesma mulher Que eu conheci Quem sabe Elevar a estima De um homem Era uma coisa Que ela Prendeu Ela elevava a minha estima Eu Perto dela era outro Não tivemos filhos Estela Era muito capacitada Na área administrativa Era uma especialista Em contabilidade Tinha um plano De abrir Um supermercado Em Niterói Pediu que eu deixasse O emprego E viesse ajudá-la No novo empreendimento Sabia Eu tinha certeza Que iria dar certo Porque a Estela Era exímia Administradora Em seis anos Não era apenas Um supermercado Que ela tinha Mas agora Eram três Estávamos Ricos Depois de uma grande Rede de supermercado Queria comprar Essa grande rede Queria comprar As três lojas Que estavam em lugares Estratégicos De Niterói Tudo isso Por visão dela A Estela E quando eu ouvi falar Em milhões Pelas três lojas Eu já queria logo vender Estela Visionária Falou Não 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 é hora ainda Eu me calava Eu me calava Porque eu sabia Da imensa capacidade dela Mas Seis anos se passaram Agora Vinte e dois anos Que eu estava Com a Estela A rede de supermercado Vem com tudo em cima Para comprá-la As lojas E ofereceram O triplo em dólares Do que já tinham Oferecido Do que já tinham oferecido Há seis anos Estela falou Está vendo Ângelo Agora é hora De vender Fiquei de pé E aplaudi Estela Pelo seu grande Talento Ela sabia Tudo Aplicamos O dinheiro E passamos A viver Única e exclusivamente De Rendas Viajamos O Brasil Inter Conhecemos Praticamente Quase Todo o mundo Assim Mais quatro Anos se passaram Eu e a Estela Comemoramos O nosso Aniversário De Vinte e seis Anos juntos Sabe onde? Em Paris Fomos pra lá Vinte e seis Anos juntos Eu e a Estela Em Paris Ficamos lá Por mais De dez dias Foi quando Nós voltamos E quando voltamos De Paris Eu tive Aquela surpresa Ao chegar em casa Eu recebi Uma intimação Da vara Da família Eu teria que comparecer Numa audiência Em São Paulo Comecei a tremer Na hora que eu vi A intimação Que nem li inteira Chamei a Estela E entreguei o papel Pra ela Ela também Só leu o cabeçalho E me falou Olha Ângelo Até que demorou demais Pra chegar Uma intimação Pra você São vinte e seis Anos passados Sua mulher Nunca o procurou Ou se procurou Jamais te achou Ela tá exercendo Seu direito Guardei a intimação Dentro da minha pasta E Estela Anotou na agenda O dia Que nós deveríamos Comparecer A audiência 14 horas Duas da tarde Entramos no fórum Em 30 minutos Começaria a audiência Eu estava Extremamente Nervoso Porque aquela Seria Em 26 anos A primeira vez Que eu ia ver A Berenice Minha ex-mulher De novo Será Que ela Levaria O nosso filho Nossa E como estaria O Jonas Meu Deus Já devia ser Um homem Feito Se nada De ruim Divesse Acontecido Estaria Com 27 27 anos Caminhando Para 28 Quando deu 14 horas E 30 minutos Fomos chamados Para a sala Do juiz Berenice Berenice Minha mulher Estava sentada Já A minha Espera Nossa Ela tinha Envelhecido Acho Que a vida Difícil Que teve Que enfrentar Ela não Aparentava Os 48 Anos Que tinha Parecia Ter mais De 50 Mas Estava bem Vestida Aliás Elegantemente Vestida Não sei Se era Raiva Rancor Sei lá Mas ela Nem olhava Na minha Direção Na hora Me bateu Um arrependimento De tê-la Deixada Da forma Covarde Como eu Fiz Mas Ela não Trouxe O nosso Filho Não Ela Estava Sozinha Ela Estava Apenas Ela Sentada Seu Advogado Que cordialmente Cumprimentou O meu Que pena Eu queria Tanto ver O meu filho Meu Deus Como será Que estava O Jonas O juiz Inicia A audiência O advogado De Berenice Pediu licença Para se colocar De pé O juiz Autorizou O advogado De Berenice Começou A falar Excelência Este Senhor Um dia De maneira Covarde E sorrateira Deixou Sua casa Seu lar Sua família Digo Excelência De maneira Sorrateira Pois Sequer Ele foi Capaz De dizer A sua esposa Que está Aqui sentada Estou Lhe deixando Estou saindo De casa Estou aqui Apenas Para lhe Comunicar Minha decisão Não Excelência Ele Não O fez Enquanto A sua esposa Lavava As fraldas Sujas De seu filho No tanque O filho Dele Era um Bebê De um ano E dois meses Esse senhor Aqui De maneira Sorrateira Da mesma forma Ardilosa Que agem Os ladrões Rodou A chave Da fechadura E sem Produzir Qualquer barulho Granhou A rua E sumiu Não Sabemos Excelência Se ele Entrou No quarto Do filho Que dormia No berço É provável Até que Que tenha Feito É provável Ainda Que tenha Dado um beijo Em seu filho E se de fato Isso ocorreu Nem mesmo Viver esta cena Foi capaz De Comover O seu pétreo Coração Esse senhor Tinha uma decisão Tomada Abandonar O lar A família O filho Mas o faria De maneira Viu Covarde Esta senhora Aqui sentada A senhora Dona Berenice Quando deu Pela falta Do marido Apanhou Seu filho No berço E o procurou Por todas As ruas Do bairro Essa senhora Coitada Temia Que ele Tivesse sido Vítima De um sequestro Ou coisa Que o valha Naquela noite Comandou Até de madrugada Pelas ruas E sempre Com seu filho No colo Quase Que ela perdeu A criança Pois a mesma Sofria Com bronquite E o frio Da madrugada Fez com que A criança Entrasse Numa crise Terrível Acabou Conduzida Por uma Viatura Policial Até um Pronto Socorro Com seu Filho Que de lá Foi transferido Para um Hospital E o menino Só se salvou Por milagre Depois de Passar Três dias Numa UTI Amigos E familiares Queriam Convencer Essa senhora De que O marido Dela Não tinha Sido Sequestrado Quem iria Sequestrar Um homem Que não tinha Nem onde Cair morto Queriam Essas pessoas Fazê-la Acreditar Que o marido Foi registrado Por engano Uma vez Que ele andava Muito bem Vestido Com os ternos Que ela lavava E passava Para ele Foi confundido Com algum Homem rico E como Já dois Anos Tinham Se Transcorrido Ela Aceitou Que ele Estivesse Morto Havia Sido Assassinado Num Cativeiro Então Essa senhora Orou Por sua Alma A cada Noite E prometeu Que cuidaria Do filho Dos dois Com todo O amor Do mundo Houve Momento De trabalhar Em três Empregos Ao mesmo Tempo Para não Permitir Que nada Faltasse Ao seu Filho E para que Tivesse condições De fazê-lo Estudar Quantas Vezes Esta mulher Ficou doente Meritíssimo Mesmo Com febre Ela não Faltava Aos empregos Quantas Vezes Ela teve Que socorrer O filho Ao hospital E fazia Tudo isso Sozinha Porque não Tinha ninguém Por ela Como eu Falei Excelência 26 anos Se passaram Essa mulher Sentada Aqui perto Do senhor É uma heroína Tanto Que mesmo Só Ainda Assim Conseguiu Formar O filho Dela Numa faculdade O filho Dessa senhora Se chama Jonas E ela Não se Conformava Com o sumiço Do pai Do Jonas Mas depois Veio a internet E com a ajuda Da internet E do próprio Filho Ela passou A procurar Até que O descobriu Morando Numa cobertura De luxo Em Copacabana Rio de Janeiro Quando Jonas Filho dela Comunicou A mãe Sobre o que Ele havia Descoberto Do pai Essa mulher Senhora Berenice Levou um susto Tão grande Que desmaiou Teve que ser Socorrida Naquele dia Foi o contrário Foi o filho Quem a conduziu Até o pronto Socorro O filho Esperou Que ela Se recuperasse Para perguntar Se ela queria Mover uma ação Contra o senhor Ângelo E essa senhora Respondeu ao filho Que não Mas o filho Não se conformou Com a resposta E por conta Própria Abriu um processo Contra o senhor Ângelo Na hora de encontrar Um valor A ser solicitado Nessa audiência Nem dona Berenice Nem seu filho Queriam pensar Em números Mas eu Como advogado Tive que encontrar Um número Para eles Um número Simbólico Depois de tudo Que passaram E sofreram Sem que o senhor Ângelo Jamais tomasse Conhecimento Não repare Excelência Porque o valor Aqui É mínimo Dez mil Dez mil reais É o valor Da sentença Apenas embora Este número Só existe Para que se provocasse Esse encontro Essa audiência Para que pudéssemos Comunicar ao senhor Ângelo Aqui presente Que esta Que aqui Está sentada É a senhora Berenice Abandonada Por ele Há 26 anos E o seu filho Quer dizer O menino Que ele abandonou Com um ano E dois meses É exatamente Esse advogado Que vos fala Sou eu Meu nome Jonas Silva Pimentel Acrescentaram O doutor A frente Do meu nome Queria dizer Que tanto eu Quanto a minha mãe Ou melhor A minha cliente Estamos pronto Estamos pronto Senhor Ângelo Para qualquer Acordo Eu me deboleava Em lágrimas Chorava Estela Eu acho Que até o juiz Deve ter chorado O valor Era irrisório Não houve necessidade De um acordo Houve apenas Um pagamento Simbora Eu tinha vergonha De pedir perdão Mas um dia Incentivado Pela Estela Ela me aconselhou Vai Pede perdão Para ela E para o teu filho Eu tinha certeza Que não seria Perdoado Mas eles Me perdoaram Talvez 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 Para que Essa dor Fosse ainda maior Em mim Me perdoaram Eu não podia Passar por essa vida Sem Tornar a minha História pública Eu quero Que você A comente Se Eu perdoo Eu perdoe A CIDADE NO BRASIL